Iniciando agora o segundo programa Cidadania Cultural, uma produção e apresentação André Trindade e Anand Hau. Nesse, que dia é hoje mesmo? É dia 7 de abril de 2014. Nós temos aqui três cidadãos que vão exercer sua cidadania, opinando sobre diversos assuntos ao longo desse programa. Cada um vai opinar na hora que quiser. André também opina, eu também opino, somos cidadãos também. E a gente pretende colocar alguns temas, eu vou fazer uma abertura, só falando um pouco de cada um. O Paulo de Bois, que está ali de camisa listrada, azul escura, eu acho, listrado em branco. Paulo de Bois é professor de judô, vice-presidente da Confederação Pan-Americana e vice-presidente da Confederação Brasileira, faixa vermelha e branca. É um amante das artes e da cultura, apoiando as iniciativas culturais da cidade. E um ativista protetor dos animais, que apoia as ações em prol desta causa nobre. Recebeu o título de cidadão honorário de Brasília em 1998. E atualmente ocupa a função de diretor do Parque da Cidade de Brasília, função que exerce há três anos e meio. Helena Rubinato, que está aqui do meu lado, tive sorte, mulher bonita aqui do meu lado, me dei bem, você está entendendo? É presidente do Augusto Abrigo, que é formado por um grupo de pessoas que se uniu para proteger animais que sofreram todo e qualquer tipo de abuso provocado pela insensatez humana. O Abrigo atua na região centro-oeste desde 2008, vive das doações... Então, ao longo da entrevista aí, nós vamos dar o endereço de e-mail e tudo... Vive das doações de amigos, colaboradores e voluntários. E Marcos William, que é esse com cara de músico e tudo, você entende? Porque disse que eu não tenho cara de músico, disse que minha cara é de engenheiro. É produtor musical e publicitário. Montou seu primeiro estúdio em 2010, possibilitando o início de seu primeiro projeto de música eletrônica. Ele me falou em off que participa de todas as festas raves, atualmente, em Brasília. A partir daí, começou a criar eventos na noite brasiliense, a fim de diversificar a cultura. E quando percebeu que faltava espaço e que existia um público carente de atenção nesse setor. Ou seja, ele cria eventos para diversificar a cultura, porque ele percebeu que faltava espaço e existia um público carente de atenção nesse setor. André Trindade é o produtor de um famoso projeto hoje em Brasília, que é o Música na Árvore. Junto com Geraldo Carvalho, eles produzem, agenciam este espetáculo. E eu, como vocês sabem, produzo o canal Sarau do Anand Rao, por onde está sendo transmitido esse programa. Tenho o Happy Hour com Anand Rao, que é 18 horas. E o Sarau do Anand Rao, no sábado, 18 horas. O nome Anand Rao, eu coloco em todas as produções, porque a Rede Bobo não me divulga. Então, eu me divulgo, está certo? No meu canal, está certo? Então, às vezes, as pessoas chegam e falam, narcisista ou Anand Rao. Não, a Rede Bobo não me divulga, então eu me divulgo. A primeira questão que eu queria levantar para vocês, quem quiser falar, é uma questão que a gente já abordou no primeiro programa, cultura, cidadania cultural. Que é a questão que está suscitando, e eu vou puxar a sardinha para mim e para o Marcos e o André também, porque mexemos com música, sobre música ao vivo nas entrequadras. Hoje tem, nas entrequadras de Brasília ou perto de residências, de moradias. Queria a opinião cidadã de vocês, porque hoje existe um projeto na Câmara Legislativa para se aumentar a tolerância de decibéis de 51 para 80 no decibilímetro. Está certo? A minha mulher, a Agnes Atosumili, que está fazendo o Câmara para você, ela é a nossa Câmara Woman, ela, estudando no quarto, no final da nossa casa, ela disse, eu não aguento mais essa música ao vivo, está me atrapalhando para fazer o meu concurso. Ela estava estudando para um concurso. Eu fiquei assim, quieto, eu sou músico, fiquei pensando, ela tem razão, dentro da residência dela está tentando se concentrar para um estudo. Queremos trazer algumas pessoas que são afavoráveis e desfavoráveis, e queria saber a opinião de vocês sobre essa questão. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E, assim, eu acho que pior do que querer tratar o volume que sai são os próprios donos dos estabelecimentos que não propiciam que isso seja possível sem prejudicar a população. Porque, por exemplo, você tem um estabelecimento que rende dinheiro com música ao vivo, você pode revestir esse dinheiro para isolamento acústico. E a gente sabe que é possível tocar em pubs, em boates, em bares, que não incomodam a população. Só que o problema é que o pessoal bota a música ao vivo e bota aberto. É como se se preocupasse só com o próprio estabelecimento, sabe? Tipo, não preciso me preocupar com quem está em volta. E aí eu acabo achando desrespeitoso, por assim dizer. Eu acho que, como você falou, eu venho de um ambiente de festa rave, onde tudo é aberto, mas que, ainda assim, é longe da cidade, para evitar que atrapalhe justamente as outras pessoas. Eu sou a favor da música nas entrequadras, eu sou a favor das músicas nos bares, mas eu também sou a favor dos donos de bares tendo o mínimo de consciência e propiciar condições adequadas para que isso se espalhe, e não prejudicar a população ou, no caso, quem está dentro de casa, querendo estudar e tudo mais. Só colocando uma questão sobre isso, eu fui proprietário, durante dez anos, do Woodstock Cult, que era um bar que só tinha música ao vivo, teve 200 shows por ano. Você tinha que pagar alguns impostos, você tinha que pagar os seus funcionários, você tinha que pagar uma série de coisas, não dava para pagar as coisas direito. E, para fazer um isolamento acústico, é um negócio caríssimo. Então, eu não estou defendendo o ponto de vista do proprietário, eu estou só falando que, na situação, talvez, do período da Copa do Mundo, até depois uma questão que eu vou levantar sobre vocês, que é a questão do isoporzinho, porque hoje os estabelecimentos parecem que ficou tudo caro. Mas, no período que não é da Copa do Mundo, me parece que o lucro em torno de cervejas e petiscos é um lucro que não suporta, arquitetonicamente, a criação do isolamento acústico. Queria a opinião de vocês todos sobre essa questão, que é uma questão que é um projeto hoje na Câmara Legislativa, os músicos lutando para aumentar os decibéis, e eu não sei como é que vai ficar, porque, realmente, nas residências... Agora, o dono de bar não vai fazer o isolamento. Tem um músico que propôs, como em Nova York acontece, que o horário da música fosse às 19. Você entende? Porque, realmente, se a pessoa tem um neném pequeno, ali, num prédio do lado do bar, é uma situação difícil. E eu sou músico, eu não posso chegar e dizer que eu sou contra a música ao vivo, não sou assim. Como sanar isso? Esse é um negócio difícil. Você foi levar em consideração que, por exemplo, 50 decibéis é mais baixo do que o que a gente está conversando aqui agora? Então, assim, eu concordo em aumentar o nível de decibéis, por assim dizer, mas eu também acho que tem que haver certo controle, por assim dizer, porque não adianta nada se aumentar o número de decibéis, mas não ter o controle sobre isso, por assim dizer. Você coloca para 120 decibéis, mas não tem ninguém para fiscalizar. Então, o bar vai lá depois que saiu alguém da fiscalização e aumenta um pouquinho o volume, só para chamar um pouco mais de atenção de quem está passando, por assim dizer. Eu acho que aumentar os decibéis é um paliativo para começar a solução, mas acho que tem muito além disso. Porque só aumentar o barulho que pode fazer de acordo com a lei não resolve o problema. Dizem que todas as mulheres têm um lado materno. Eu noto isso na minha mulher. Por exemplo, se a gola da minha camisa estiver assim, ela vem e arruma. Você não pode sair assim, pelo amor de Deus! Então, vamos perguntar para uma mulher que está aqui, que deve ter um lado materno, como ela se sentiria se ela tem um apartamento, está querendo cuidar do seu neném, vamos dizer, e tem um bar perto de música ao vivo, e ela, ao mesmo tempo, gostaria que os músicos tivessem seu emprego. Como é que você se sente? Fala para nós qual a solução, como fazer? O bom jeitinho brasileiro. Senta e conversa. Simples assim. Porque tem certas quadras que você tem um público mais jovem. Aumenta um pouquinho. Às vezes você tem um público mais velho. Faz uma adequação no repertório para agradar aqueles outros moradores. tenta apaziguar gregos e troianos. Se você ouviu ela abaixo, é assim. Antes de começar o programa, eu falei, olha, coloca assim e tal. Aí ela agora, o bom jeitinho brasileiro. Mas, aos poucos, a gente vai conseguir. Paulo, qual é a sua sugestão? Lá no parque da cidade, você tem um evento musical que já é conhecido, foi capa do Caderno 2 do Correio Brasiliense, o Música na Árvore. Música na Árvore fica perto, geralmente, de um parque, que é o parque, me parece o nome, a Nicolândia. Então, ali, realmente, não tem problema. Você entende? Mas você, enquanto judoca, faixa vermelha e branca, que preza muito, por exemplo, o interior da pessoa, o judô é muito ligado a uma série de harmonias, como é que você sentiria, você estando na sua casa ali, de repente, fazendo uma concentração que vem do judô e tem um grupo de pagode tocando ali na frente, no bar, e você tem o seu direito dentro da sua casa, mas você e o músico, ele perde o emprego? Ele vai trabalhar onde? Eu, outro dia, vi tocando no laboratório Sabin. É isso? Sua opinião? Boa noite, Anand. Eu quero te cumprimentar, dizer da minha alegria em estar novamente aqui nesse espaço magnífico. Quero cumprimentar aqui o meu amigo André, do Música na Árvore, companheiro e amigo. Cumprimentar a Lena e o Marquito, companheiros aí, protetores dos animais. Quero dizer, Anand, o seguinte, esse é um tema absolutamente polêmico. Brasília é uma cidade jovem, onde há uma população jovem em Brasília, e nós temos, nós lidamos, por ser até uma cidade cosmopolita, com as contradições de uma cidade como essa. E a questão das quadras e do som alto nos estabelecimentos comerciais, com certeza, é algo que precisa de diálogo. Esse ano, nós tivemos um ano que passou para cá, um agente maravilhoso na política, no DF, um administrador de visão privilegiada, que é o Messias de Souza, que proporcionou esse diálogo, que fez o diálogo com a juventude, que chamou as pessoas para dentro da administração regional de Brasília para dialogar sobre o tema. Eu concordo com o que os dois companheiros acabaram de falar, principalmente quando a Lena falou a respeito da conversa. Então, há que se ter uma conversa, há que se dialogar com todas as pessoas. O morador não pode olhar só para o seu próprio umbigo, ele tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla. Em Brasília tem muito essa coisa, muitas vezes, de olhar para... A gente precisa de ampliar um pouquinho essa visão, porque tem aí a classe artística que precisa trabalhar e que presta, ao meu ver, uma contribuição imensa para a sociedade. Temos os jovens que precisam de diversão e os mais velhos, como nós também, que precisam de diversão, que curtem a cultura e curtem a música. De maneira que eu entendo que há que se ter uma política, e aí cabe o equilíbrio do poder público no sentido de proporcionar audiências públicas que visem ouvir todas essas tendências para que a gente possa chegar a um denominador comum para o bem da sociedade. O fato é que, nesse tema, como em outros temas polêmicos como esse, não cabe o radicalismo, não cabe o dono da verdade, cabe o dono do diálogo, cabe o dono do bom senso. E, quando você falou judô, uma das coisas que nós aprendemos no judô, uma das lições mais importantes do judô é o ceder para vencer. Então, cada um cedendo um pouquinho, eu tenho certeza que Brasília ganha com isso, a classe artística ganha com isso, e a população ganha com isso. Há que se ter o equilíbrio. Eu não tenho dúvida que os agentes que fazem essa política hão de ouvir cada um desses segmentos, eu não tenho dúvida que nós chegaremos a um denominador comum onde todas as classes se sintam representadas, onde cada um se sinta feliz com as decisões a serem tomadas. André, você convive diretamente, reside na sua casa, um músico que se chama Geraldo Carvalho, que vive de música. Ele precisa tocar, está certo? Me parece que ele já tocou numa entrequadra, tem um bar, eu não sei o nome do bar, esqueci agora, na 412 ou 13, por ali, o Sérgio Dubó que tocou ali, eu não conheço o bar, não sei se tem isolamento acústico ou não, mas ele precisa tocar. Então, eu queria saber a sua opinião. E você, me parece também, você escreve muito. Eu já vi alguns textos teus, não só de releases, mas você é um pensador. Você gosta, por exemplo, do seu vinho, aí você está na sua janela fazendo reflexões de como melhorar o Música na Árvore, ou implementar o Música na Árvore, não só no Brasil, como no exterior, e tem uma música ali que está te incomodando nessa questão. Mas você convive com um músico que vive de música. Então, a sua opinião é muito importante. E depois, eu vou tentar mudar o assunto, e se você quiser, você põe um assunto, mas nas redes sociais, há algum tempo atrás, principalmente no período de chuvas, eu vou mudar radicalmente o assunto, tinha um navio que foi colocado em cima de um... na W3 Norte, cujo escoamento das águas, ou seja, falando de saneamento básico, é deficiente. Eu me lembro que Brasília não tem rio para transbordar, mas, se chover forte, amigo, parece que você não chega em um monte de lugar aqui. Então, eu queria abordar essa questão, ouvindo o nosso músico, assessor de imprensa, e, além de tudo, o México Música Eletrônica, publicitário, ouvindo a Helena, ouvindo o Paulo, porque eu queria saber se a gente vai ter que andar de barco, de navio, como é que é isso? Você está entendendo? Ou se o poder público, ou se a administração de Brasília vai resolver essa questão. Então, André, coloca a sua opinião sobre a questão da música ao vivo. Eu convivo com muitos músicos. Meus amigos, a maioria, são músicos. Após eles não serm músicos, eu sempre trabalhei com produção, sempre estive ali junto. Então, claro que você começa a entender os dois lados. Não existe paz social se não houver antes composição social. Então, é necessária a composição. Eu acredito também que leis pontuais vão resolver o problema. Eu também sou de formação jurídica, sou bacharel em Direito. Eu fiz uma mediação na Ceilândia de uma igreja por causa do barulho. Eu fiz o curso de mediação e fui para os fundos de mediadores. E a igreja jogava o alto-falante porque, quando o caramba reclamava mais, eu jogava o alto-falante para cima do cara. Até que deu problema, claro. Então, acreditamos na composição. Agora, não vai ser limites técnicos desse BES que vão resolver porque, para mim, a questão é muito mais subjetiva do que matemática de que eu for calcular os algoritmos de decibéis. Vou lá medir e tal. E aí? Uma conversa pode dar mais decibéis do que uma música. Então, eu acredito plenamente que a gente tem que adequar a questão de orar. Eu estive no exterior o ano passado e eu fiquei bem impressionado com como as coisas lá são cedo. As coisas lá estão indo cedo. Eu me arrumando para sair 11 horas da noite e falei, vai para onde? Falei, ué, aqui não é Dallas? Eu vou para... Não, mas acabou. E você tinha que catar. Eu catei um pub subterrâneo no subsolo que funcionava até mais tarde. E o pessoal adequou. Eles foram adequando. Eles comporam essa forma. Então, o músico continuava tendo a produção dele farta. Havia uma... O Estado apoiando nessa composição e não o Estado como adversário tanto do estabelecimento quanto do músico. Porque hoje o Estado opera como adversário. Ele foi ali, fechou um lugar e lacrou. Ele pega e proíbe. Aí vem alguns órgãos do Estado meio complicados, tipo ECAD, que vão lá e tem um poder de parar porque não pagou de autoral. Então, tem muita coisa para a gente resolver. E eu acredito no Estado mais atuante como composição. Eu fiz parte esse ano do fórum que o administrador de Brasília foi. Foi um dos palestrantes lá sobre a questão da ocupação do espaço público, convidado pelo administrador. E foi muito interessante porque foram diálogos infindáveis. Uma hora, cada um defendendo o seu lado, mas dali saiu alguma coisa bem interessante. Então, eu acredito que a gente tem que se adequar à realidade. O Brasil nunca teve tanto jovens como estamos tendo nessa década. E, pelas taxas de natalidade, também não terá no futuro. Então, estamos vivendo uma fase ímpar. Outra coisa são os jovens acima de 40, na qual eu me enquadro. Porque, nós jovens acima de 40, nossa geração passou por dois momentos, da idade da pedra para a alta tecnologia. E nós operamos a alta tecnologia como um jovem de 19. Claro, eles têm mais destreza, mas nós passamos as duas fá. E é impossível hoje você ter um raciocínio cartesiano. O teu raciocínio vai ser digital. Então, não dá para pensar só em decibéis, resolver o problema. Fechar às 10, resolver o problema. Dar emprego. Eu acho que é uma coisa bem mais abrangente. Quanto às enchentes, puxando o gancho aqui também como coisa. Antes das enchentes, eu queria colocar uma questão. Helena, Debois, e você colocam. Você acha, antes... Aguarda aí, o saneamento básico já vem. Mas você acha que a sociedade hoje está mais harmônica? Ou é possível esse diálogo citado pela Helena, pelo Debois e por você? Por quê? Porque eu estou dizendo isso. você foi fazer uma mediação, existe hoje a possibilidade da mediação, mas eu tenho visto um acréscimo, aí eu estou falando em termos de harmonia entre seres humanos, acréscimo de separação, divórcios. Eu tenho medo de dizer, Helena, você é bonita, e ela me dá uma surra, moveu um processo dizendo que eu estou assédio. eu tenho visto a sociedade menos harmônica. Por isso, a Tunis, que é a Gabriela Tunis, que é a pessoa que está lutando por essa questão de ter uma lei que amplia a quantidade de decibéis, eu sinto, ela escreveu um artigo no portal da Arte, Cultura, Alternativa e Independente, que eu edito, eu sinto que ela quer uma lei porque ela sente, o Debois pode dizer sobre a questão da harmonia na sociedade, o que ele vê no parque da cidade, se ele tem visto a harmonia entre as pessoas. Helena pode dizer com relação, ela tem um abrigo para animais que foram, sei lá o quê, pelo ser humano. Você está entendendo? Então, ela criou um abrigo, deve pegar cada animal em estado. Eu vi já um vídeo, recentemente, de uma moça batendo num cachorro, um negócio absurdo. Então, você sente, para concluir minha pergunta, e quando alguém se ausentar, pessoal daqui, é porque foi beber uma água ali, porque aqui é um estúdio alternativo, está certo? Então, é para beber uma água, uma coisa, e ele volta para cá. Vocês sentem que está mais harmônico na rave? A minha filha, outro dia, falou assim, todas as festas que eu vou, pai, tem briga. Falei, porra, filha, na minha época, a festa que tinha briga era a exceção. E agora, ela me diz, ela frequenta, eu não sei que tipo de festa ela frequenta, mas parece que eu gosto de samba, eu acho que ela gosta, eu acho que ela vai a raves, eu não sei, mas ela disse que é o comum e a exceção é a harmonia. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão, porque, como é que a gente vai fazer, Paulo? Paulo de Boa, por exemplo, se você puder depois mandar um e-mail, se você quiser o Facebook do Paulo de Boa, ele sempre tenta a harmonia no Facebook, ele se emociona com pequenas coisas e grandes coisas e tal, mas o ser humano no total, adorando o MMA, vamos dizer assim, amando o MMA, está certo? O judô, me parece que há uma diferença do judô para o MMA, tem algumas questões diferentes. Então, está mais harmônico a sociedade? Dá para fazer isso, Helena? Dá para bater papo? Você entende? Aí me pergunta para vocês e eu vou beber água. Você perguntou a questão das raves, por exemplo. A questão das raves, a exceção é quando você vê uma confusão e quanto a isso, eu acho até melhor do que muitos outros estilos por aí, por assim dizer, não é que é melhor por ser um estilo diferente, por ser o estilo que eu gosto. Eu digo por uma questão de harmonia mesmo. Enquanto você vai em qualquer outro ambiente que nem você falou, hoje em dia é normal ter briga, o pessoal da música eletrônica respeita muito paz, amor, união. Então, assim, eles estão ali para se unir mesmo e para ouvir boa música. É completamente diferente de muitos eventos que, sei lá, o pessoal sai embriagado, arrumando confusão por causa de mulher e tudo mais. É um ambiente novo e ao mesmo tempo muito discriminado. Na verdade, a rave não tem muita harmonia com os outros eventos, por assim dizer, com os outros segmentos de evento, justamente por uma questão de discriminação social mesmo. todo mundo, quando ouve a palavra rave, já pensa logo num bando de maluco por vários dias enfiando a cabeça dentro da caixa de som. Ninguém para para saber o que de fato é uma rave, o que de fato acontece numa cena de música eletrônica no qual todo mundo compartilha e praticamente faz parte da mesma família, por assim dizer. Tanto que eu estava até conversando com um grande amigo Paulo aqui, não necessariamente uma rave, mas uma festa de música eletrônica no parque da cidade. Porque, por exemplo, em Miami, eu tive um tempo em Miami e eles, que nem o André falou, que tudo acaba muito cedo lá fora. Acaba muito cedo, mas eles centralizam a diversificação cultural. No caso, em Miami, eles não podem fazer barulho em nenhuma rua, mas eles têm uma rua para todas as boates da cidade com as portas abertas que ali eles podem fazer barulho. E aí você pega Amsterdã, por exemplo. Amsterdã tem uma rua só de boates e é onde a diversidade cultural acontece. É um centro onde você consegue juntar e, ao mesmo tempo, espalhar a cultura local. É engraçado isso, preocupado com essa falta de harmonia e eu estou com esse tema na cabeça, porque, Helena, existe isso mesmo? Você criou um abrigo de animais que foram agredidos pelos seres humanos. Você está entendendo? Ali, graças a Deus, Raíssa, você mentiu para mim. Ele disse que a festa nunca tem briga e você quer o quê? Que o papai morra? Você está entendendo? Então, é o seguinte, o que eu digo para vocês, eu fui a Miami e vi isso. Aí, quando eu falei com o maestro Rênio Quintas, se estiver nos vendo, ele sabe que eu falei isso com ele, tem a cidade do automóvel. Aí eu falei para ele, não dava para a gente criar uma cidade da música que a gente pudesse quebrar o pau de som ali? Você está entendendo? Aí ele disse, não, porque isso, não sei o quê. Aí eu falei, então, tá, essa ideia deixa para outra vez. Então, continuando sobre a questão harmônica entre as pessoas, existe isso? Eu creio que existe, sim. Eu creio que existe, porque, se a gente for analisar pelo lado histórico, a gente veio de anos de opressão. Certo? Chegou uma hora que as pessoas não conseguiam viver em harmonia por estarem realmente sendo oprimidas. E estourou. Tanto que 2013 foi o ano das manifestações. Certo? E de que forma a gente busca os direitos? Ou é pelo diálogo ou pela forma que as pessoas conseguem se expressar melhor. Entendeu? Então, ninguém no país e no mundo tem nervos de aço. Certo? Nós procuramos fazer o nosso trabalho de harmonizar essa convivência das pessoas com os animais, porque, se nós formos colocarmos em números, são mais pessoas boas querendo a paz e a harmonia do que as pessoas querendo a briga. Tanto que a própria mídia divulgou que eram grupos específicos nas manifestações que criavam essas confusões no meio das manifestações. Porque as pessoas estavam lá para tentar dialogar, para conversar, para mostrar a sua voz e alguns poucos baderneiros que trabalhavam isso. As pessoas estavam todas, ninguém se conhecia. Quer uma voz mais bonita do que você vê no meio de uma manifestação com quase mil pessoas, duas mil pessoas, dependendo do tamanho da rua, eles cantando o hino nacional? Eles falando a mesma voz, lutando por uma mesma causa? Os músicos vão lutar a favor da música. Mas não é só a música. você não tem que parar com isso. Não tem que parar só na questão da música, porque é um emprego. Se a música toca a casa cheia, o garçom também ganha salário. E isso vai produzir um insumo que o garim vai limpar. Então é tudo uma reação em cadeia. Nós temos uma harmonia. Graças a Deus você veio nessa entrevista. Delícia te ouvir. Delícia ouvir você. Estou apaixonado por vocês dois. Agora vamos ver se eu vou me apaixonar pelo Deboa. Agora Raíssas. Para de me enganar, Raíssas. Está entendendo? Agora está dois a um, porque eu acho que eu penso que hoje a sociedade não está muito harmônica. Eu criei uma associação chamada Participais para melhorar a relação dos pais com os filhos pós-separação. E, ao longo desse tempo, eu vi realmente muita desavença entre os casais. Pode ser uma coisa seccionada, vamos dizer assim, mas eu acho que a sociedade está menos harmônica. Então, placar você que está aí assistindo, dois, dizendo que tem mais harmonia, e um dizendo que tem desarmonia. Vamos ver o Deboa. Eu acho que já sei a resposta do Deboa, mas vamos ver. Ah, eu queria perguntar uma coisa, Deboa, até para fazer uma farra com o Deboa. O Parque da Cidade, em Brasília, você que não é de Brasília, fica pertinho do estádio de futebol que vai ter a Copa do Mundo daqui a 60 dias, por aí, alguma coisa assim. você entende? Eu queria saber se há uma harmonia entre o Deboa e o Comitê de Organização da Copa do Mundo, se está tudo maravilhoso, você está entendendo se eles não estão fazendo exigência nenhuma para o Deboa, porque eu estou perguntando sobre a harmonia, a harmonia entre os seres humanos. Então, fazendo essa farra com o Deboa e depois perguntando se existe, me parece que uma vez você me deu uma entrevista dizendo que tinha baixado a incidência de assaltos dentro do parque, uma série de coisas, e se existe a harmonia entre os corredores e os ciclistas e os que andam, ou se não, essa coisa toda. Anand, eu acho que tudo passa pela palavra amor. Eu penso que a busca da harmonia e a busca do entendimento passa, em primeiro lugar, pelo respeito à diversidade, o respeito às diferenças que existem nas pessoas. Eu acho que respeitar isso aí é algo fundamental. quando eu falei anteriormente que as pessoas às vezes olham muito para o próprio umbigo, nós precisamos ampliar a nossa visão e entender que nós somos passantes desse mundo e o que nós levamos daqui são aquelas coisas boas que nós fazemos para o próximo, para as pessoas e não para a gente. E isso é muito importante. Eu acho que o parque é um exemplo claro disso aí. Nós, quando chegamos ao parque, nós recebemos um clamor, que era o clamor daqueles autênticos usuários do parque, para algumas mudanças relacionadas aos eventos que aconteciam de maneira irregular, ao parque na sua ilegalidade completa que existia, para poder legalizar o parque, para fechar algumas portas e abrir algumas janelas. E hoje, nós estamos vendo a ocupação harmônica do parque da cidade de uma maneira totalmente diferenciada. O parque, que tinha uma vocação imensa para a cultura, a cultura não estava dentro do parque. hoje, nós temos a cultura dentro do parque, no coração do parque, ocupando um lugar especial no parque da cidade. No parque também existia caridade, existia amor, existia bondade, existe. E no parque não existia, existiam muitos bichos, não é, Helena? Existem, existem, exatamente, muitos bichos, mas lá não existia feira de adoção, lá não existia aproximação dos segmentos organizados, embora eles frequentassem o parque para poder trabalhar nessa coisa maravilhosa que é a defesa dos animais. O esporte no parque sobrevivia apenas do lado comercial, não existia o esporte espontâneo. Hoje existe, por quê? Porque houve a reivindicação, porque essas pessoas foram ouvidas, porque o poder público entendeu que era necessário abrir as audiências públicas e assim o fez. Nós elegemos, em 2011, 28 delegados do orçamento participativo, o maior número de Brasília. em 2012, que foram os dois orçamentos, as duas plenárias, elegemos 53 delegados. Significa o seguinte, uma plenária com quase 600 pessoas num sábado à tarde no parque da cidade. As pessoas foram convidadas e vieram opinar. Isso é muito importante. Hoje as obras estão aí. Por quê? Porque houve, do poder público, a sensibilidade de ouvir o clamor público de ir atrás dos segmentos. No parque nós conseguimos contactar mais de 160 segmentos organizados nos mais diversos setores, a cultura, no esporte, no lazer, na recriação, na religião. E o parque é um exemplo de que é possível conviver bem, que é possível entender a diversidade que lá existe. Eu costumo dizer que o parque é o palco da diversidade. E esse respeito que existe entre as tribos, que coexistem, que ocupam os espaços coletivamente, que sabem se respeitar, é um exemplo a ser avaliado. Sociologicamente, é um exemplo a ser avaliado em todos os aspectos. Então, eu entendo que a natureza do diálogo, a natureza de também renunciar às próprias vontades para poder tentar entender as pessoas e compreender que elas são diferentes e que você deve amá-las com essas diferenças, porque se nós formos amar apenas os iguais, certamente nós não vamos amar ninguém e nós temos que entender isso aí, compreender, tolerar e conviver. É com essa convivência, com essa tolerância que nós aprendemos no judô e na convivência humana que eu convivo com todos os setores do governo, com todos os setores da oposição. Perguntou sobre a SECOPA, a Secretaria da Copa é uma secretaria que está atuando muito ultimamente, nós temos a melhor relação com todos os agentes do governo e também com os agentes da sociedade, independente de posicionamento político. E os agentes da FIFA? Vocês também têm toda uma relação harmônica? Olha, essa relação eu deixo para o meu camarada, o ministro do esporte, que é o Aldo Rebelo, que está fazendo um trabalho maravilhoso, com o da SECOPA, com o governador, não chega até a mim. Eu bato continência e cumpro ordens e quando sou chamado para dialogar, dialogo e coloco o parque à disposição, o parque está em uma situação, está em um momento estratégico, está muito próximo ao estádio, graças a Deus. Eu entendo que essa Copa está trazendo muitos benefícios também para o parque, porque algumas dessas obras estão vindo também em função da influência da Copa. E isso tudo é muito importante. Portanto, eu entendo que é muito importante o ser humano entender, e eu me preocupo muito, eu estava nas férias na Bahia e desci do hotel para a praia em Salvador e estava conversando com os meninos lá, estava um show, eu adoro essa coisa de show, como teve ontem no parque, aquele show maravilhoso, mais de 70 mil pessoas, o André estava lá, 70 mil pessoas, sem incidentes. Agora, vi outro exemplo em Salvador, um show e a molecada brigando, se esbagaçando no meio da praia, e eu perguntei para um deles, por que vocês fazem isso? Porque eu tentei separar, vi que não tinha jeito, um deles com o nariz arrebentado, somando o seguinte, olha, eu quebrei tantos dentes, essa é a violência que existe no mundo, e nós temos que trabalhar para diminuir, primeiro, as diferenças sociais, que esse é um aspecto fundamental que nos últimos 10 anos tem acontecido incontestavelmente, e agora nós temos que avançar nessas mudanças e avançar muito mais mas é necessário diminuir as diferenças sociais, é necessário o diálogo amplo e permitir que essas classes, que são classes que emergiram, e eu percebo isso nitidamente, principalmente as classes que saíram, os menos abastados, os miseráveis, saíram para uma condição de classe média, muitas vezes, esses, a maioria está na rua, porque eles querem mais, eles estão reivindicando, e isso é muito importante, então nós temos que ter sensibilidade para poder observar isso sobre um olhar de Estado, para diminuir e colaborar com o nosso exemplo e com a nossa participação, com a nossa influência, para poder diminuir essa violência e permitir mais paz na sociedade. Não muda de canal, não, só porque a gente não está brigando. Poxa, eu sei que você gosta de sexo e não está tendo sexo aqui, está bom? Eu sei que você gosta de discussão pesada, porrada, que dá um ibope, por isso que eu falo palavrão no sarau, aquelas coisas. Não consegui, eu tentei falar com os caras, eu estou tentando mexer com os caras, mas todo mundo aqui... Por exemplo, André, o amor muda a sociedade. Eu já sabia que o Deboa ia falar isso, eu tinha certeza. Agora, André, está lá, eu soube de um caso, que eu não vou dizer o nome, num projeto de música, onde meia hora antes a pessoa pautada não apareceu. Aí vamos dizer, você enquanto organizador de um projeto, você ia amar essa pessoa, esse músico? Você entende? Ou você ia dizer, você é um filho da puta, você está entendendo o que você ia falar? Eu quero saber sua opinião. E você, se você precisou ir fazer uma mediação entre uma igreja e talvez uma comunidade ou uma pessoa que residia perto, se há necessidade da mediação, há realmente essa harmonia, eu tenho que instigar vocês, porque, senão, o programa fica chatérrimo para o pessoal da web. Entendeu? Então, eu quero te perguntar isso, você enquanto mediador, para que mediador se a maioria é muito legal, muito lindo? Não, é isso que eu quero, me mexe, eu estou querendo aqui, eu tenho que... Calma, eu ainda vou deixar eles nervosos aqui. Você está entendendo? Então, André, me diz sobre isso e depois fala logo sobre esse navio. Esse governo, você entende, de Brasília, realmente, sabe mexer com o Sannei Ambiente Basso, por que botaram um navio na W3Norte? Você está entendendo? Quando se chove aqui. Vamos falar sobre os bueiros, que eu não entendo nada, e se a Helena quiser falar também, parece que ela pegou o microfone na hora da harmonização. Você está entendendo? Aí, o que eu estou querendo falar? Você, você entende, Mário Salimão, se estiver assistindo a gente, outro dia disse que quase não chegava num balão porque tinha água demais, fica a confusão. Você entende? A Helena mora onde? Lusiania. Oi? Então, ela não chega nunca. Você está entendendo? Porque parece que estão fazendo... Lusiania não é para lá? Estão fazendo um corredor, estão fazendo um corredor lá para os ônibus. Ele disse que, para chegar aqui, depois a mobilidade urbana tem que entrar em questão. Então, André, responde a essa questão da harmonia e depois já entra, você entende? Me dizendo se você acha que você chega na sua casa em paz quando chove. Eu acho que a harmonia pode ser fomentada assim. A sociedade tem uma evolução, ela tem um período evolutivo, claro. A sociedade de 100 anos atrás é uma sociedade diferente. Uma coisa que evolui de um certo lado e regressa do outro é a comunicação. Tudo, na verdade, começa na comunicação. Quando a gente faz mediação, o mais interessante da mediação, principalmente com a família, é que não havia... O conflito foi criado por... Não a temática era o principal, e sim a comunicação que não houve. Então, a gente chama de parafrasear. Então, a gente escuta uma pessoa e tem que traduzir, parafrasear o que ela queria realmente. Ah, então, você, na verdade, gostaria... Deixa eu ver, só entendi. Que a sua filha chegasse mais cedo em casa e não trouxesse o namorado. É isso? Que ela vai ouvir, ela começa a xingar. É, porque é isso, que o pai dela era igual, porque... Deixa eu entender, então. A senhora está dizendo que seria melhor. A sua mãe está dizendo que seria melhor que se você não trouxesse o namorado para casa, né? Depois das 11, você chegasse mais cedo. Por quê? Porque ela precisa tomar o medicamento dela às 11 e meia e ela disse que você não está colaborando. Ah, porque eu coloco... Então, ela está dizendo que ela colabora. E você vai. E no final, ela fala assim, você tem algum problema... A pergunta que sua mãe está fazendo é, você tem algum problema de não trazer o seu namorado? Ela fala, não, não tem. Então, o que vocês forem? O que vocês forem? Para a justiça. Você poderia ter resolvido lá. Então, é a questão da facilidade da comunicação. Eu acredito na harmonia, sim. Eu acho que existem pessoas mais boas do que ruins, claro. Mas também não sou ingênuo para pensar. Eu não vou numa ingenuidade de nenhum mundo abstrato de pensar, não, todos são bons, a gente vai sentar e vai conversar. Eu acredito, sim, no facilitador da comunicação. Acredito na comunicação não violenta, no poder do não positivo e emprego de técnicas que hoje media a crise até internacional. Até empresas hoje fazem arbitragem. Grandes empresas hoje fazem arbitragem. isso é mais barato que a via judicial. Eu acredito, sim, que tem que haver uma interferência. Ainda estamos nesse estágio que ainda precisa de uma mediação, precisa facilitar a comunicação. As pessoas estão se comunicando muito mal. Na verdade, elas queriam o mesmo que você. Só que, como elas já vêm numa fase belicosa, parece que elas estão te competindo com você, estão concorrendo. E você tem que começar a entender, a traduzir isso. E isso não é fácil, fazer a tradução não é fácil. Então, acredito que o Estado tem que ser um fomentador da mediação, como o Brasil é, a legislação brasileira é. O Brasil, hoje, de 2003 para cá, é um Estado de diálogo, inclusive diálogo internacional. E está sendo caracterizado por isso, e a gente tem que fomentar, mas isso como cidadãos também, como cidadãos culturais que somos. E o navio, eu acho que, olha só, é interessante, porque eu falo que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Tudo de ruim é aqui e lá fora tudo é bom. Aí Londres estava lagada em dezembro, os Estados Unidos, agora Nova Iorque, passou por uma situação super complicada, a Europa estava cheia de gelo, a Europa também teve grandes inundações. Não estou dizendo que com isso eu vou justificar. Não, está vendo, estão piores que a gente, não sei o quê. Eu estou dizendo que as cidades estão muito populosas, crescem muito rápido, e os projetos da cidade foram, no mínimo, a brasileira é a cidade de nove, de 60 anos atrás, de 50, 60 anos atrás. E a tecnicidade da engenharia há 50, 60 anos atrás nos primava tanto para essa questão, até porque não imaginava que a cidade fosse crescer tanto. Claro que precisamos de modificações. O Brasil vai ter um problema, ao meu ver, que é o tombamento. Você não pode botar um poste que alguém vem e grita. Por quê? Porque tem uma geração dessa de tombamento, é uma classe que eu considero elitizada, que acha que as grandes coisas foram para ser contempladas e não usufruídas, principalmente para as mais pobres. Oh, essa causa está tombada, linda. Ei, não pode tocar, não. Não toquem, vamos contemplar. E eu acredito naquilo que você não usa, não utiliza, você não valoriza e não evolui. Aí eu vejo um monte de monumentos aí super tombados que caem nos pedaços, porque a população não está lá dentro. Quando ela estiver lá dentro, ela fala, isso aqui é meu, ela valoriza. Então, Brasília, eu sinto muito isso, tem muita gente contemplativa com Brasília. Oh, eu contempo Brasília. Beleza, mas não pode tocar em nada. Ah, mas também se eu tocar eu descaracterizo a cidade, piora. Ok, vamos ter um meio termo, novamente chegando no meio termo. Um meio termo técnico, meio termo político, econômico e de diálogo. Então, acho que os alegamentos não é uma característica de Brasília, não é um problema só de Brasília, assim como mobilidade, transporte, não é um problema só de Brasília, é um problema de conceitos. E, se não trabalharmos com os conceitos antes, você não muda o resultado. Então, deixa eu representar você que acha que o alongamento, o alagamento é um problema do Brasil e que o Brasil não presta e que o presta é o exterior. Vou representar você. Todo ano eu vou para Nova York, está certo? Eu acho realmente que Nova York enfrenta intempéries climáticas infinitamente superiores ao Brasil. Você entende? O Brasil é um país tropical. Acho que, aqui no Brasil, muitas vezes não existe saneamento básico por uma questão chamada corrupção. Você está entendendo? As pessoas desviam o dinheiro do poder público para seu bolso. Você entende? Tem inúmeros casos. Acho que, agora, os casos estão mais à flor da pele. Muitas vezes a gente vê mais porque o governo deu maior liberdade, talvez, para a Polícia Federal e tal, essas coisas, e os casos estão vindo mais à tona. E também acho o seguinte, por exemplo, por andar pouco, talvez a Helena possa falar mais, ou quem mora em Águas Claras, alguma coisa? Guará também pode falar bem. Eu não sei muito sobre a questão dos alagamentos em Brasília. Mas, se existem essas questões, me parece que são questões oriundas de muito tempo. Ou seja, para você sanar essa questão, leva-se um tempo. Você entende? Mas, realmente, para mim, o fator fundamental de não ter uma melhora, depois, a sua opinião importante sobre a mobilidade urbana e tal, é fundamental são os desvios de dinheiro para o bolso do administrador, que é a chamada corrupção. Você entende? Eu acho que o Brasil, se o dinheiro dos impostos fossem todos aplicados em prol da comunidade, da cidade, da melhoria da cidade, meu Deus, seria um paisaço. Você entende? Eu vou a Montrê, terminando? Eu vou a Montrê na Suíça e, simplesmente, eu sou tarado pela Suíça. Absolutamente tarado. Você entende? Acho lindo. Ah, mas é um país pequenininho, o Brasil é grande. Que, se o Brasil, o dinheiro dos impostos fossem aplicados nas melhorias, seria uma Suíça. Seria um paisaço. É um país que tem um clima fenomenal para tudo. Você está entendendo? Então, defendi você. Se eu defendi você, realmente, a minha preocupação aqui, eu vou fazer o seguinte. Eles dão a opinião deles e eu tento dar a tua. E sempre contrário a deles, a quem está assistindo, que é contrário, para poder fazer um debate. Mas, em Manhattan, Nova York é ótimo. O problema é quando você sai da ilha e vai para os burbos, para as periferias. Olha, eu fiquei no Brooklyn, eu fiquei no Brooklyn da última vez e senti, o Brooklyn estava bom. Inclusive, o melhor café de Nova York é no Brooklyn, é fora da ilha. O pessoal de New Orleans, por exemplo, até hoje estão desabrigados lá. Não, de New Orleans, sim, tudo bem. Mas, veja, os Estados Unidos têm um tamanho... Eu não estou dizendo que os Estados Unidos são a coqueluche da coqueluche. Aqui, como... Por exemplo, Brasília, que é a capital, vamos comparar a Washington, está certo? Que é a capital. Então, eu fui a Washington e, realmente, estava bem cuidado. Você está entendendo? Então, eu acho que, pelo menos na capital, não deveria existir alagamentos da forma como existe, na minha visão. Agora, lá em Uricuri, Pernambuco, aí, meu amigo, tem aí uma seca danada, não tem nem mais água em lugar nenhum. Essas são as intempéries. New Orleans, cidade menor, com muita música, que eu quero ir muito lá. Tinha agora, no final do mês, eu vou para Miami e iria para New Orleans. Mas, aí, minha mulher resolveu ir, vou ter que ir. Para onde eu vou? Shoppings, né? Porque, mulher... Você está entendendo? Eu ia para o festival de jazz de New Orleans. Olha, Helena já vai e está um pau em mim aqui. Você está entendendo? Então, eu queria que Deboá, que Marcos, que Helena falassem sobre a questão nos seus caminhos diversos. Guará, aqui é Lusínea, e o Deboá, eu não sei, Lago Norte. Lago Norte. Você está entendendo? Lago Norte é casão e tal, não sei o quê. Você aí, está certo, então, fazendo essa fala. Que falem dessa questão nas suas diversas visões. Você falou que é uma questão que vem de muito tempo e tudo mais, e principalmente a questão dos alagamentos. Eu acho que nem tudo vem de muito tempo, não. Eu morava em Taguatinga, fui para Vicente Pires e agora moro no Guaral. Vim vindo de lá para cá. E, depois dessa reforma, dessa multiplicação de faixas que fizeram na IPTG, que foi um bom exemplo do que o governo consegue fazer para desperdiçar dinheiro, porque todos os ônibus eram virados para um lado e fizeram a faixa do ônibus virada para o outro lado para que tivesse que mudar os ônibus todos e que alguns não coubessem naquela linha. Fizeram a multiplicação das faixas que aumenta a captação de água, mas não fizeram nada de boca de lobo nem a absorção de água o suficiente. Isso é uma obra nova. Isso é uma obra que qualquer um, qualquer estagiário podia ter olhado no papel visto seis faixas. Pronto, o final do IPTG são seis faixas que desemborcam em três faixas. Qualquer estagiário teria olhado aquilo e dito não, peraí, está errado, isso aqui não vai dar certo. Só que não, ninguém fez isso. Deixaram o dinheiro correr solto, pegaram o dinheiro e falaram vai, deixa sim, bota a culpa em alguém depois. Igual aquela pesquisa ridícula do IPEA. O pessoal pega 52% da população. Ah não, foi só 20 e pouco. Na verdade o estagiário errou, mas a gente já mandou ele embora. Quer dizer, vamos botar a culpa em alguém que é para abafar meia dúzia de casos que tem por aí. Então assim, você falou que às vezes é uma questão que vem de muito tempo, mas é uma questão nova também. Porque, por exemplo, eu vejo e eu vi durante muito tempo, o tempo que eu morei na Vicente Pires, que todos os dias, todos os dias mesmo, tem alguém, tem um caminhão, recapiando um pedaço das ruas da Vicente Pires. Só que nesse mesmo dia, chove a noite, você pode ir para a última rua, três e cinco, e todo o asfalto que foi colocado de manhã já está lá no final da rua, os buracos já estão abertos de novo. Então, quer dizer, já investiram várias, várias vezes. Eu já vi caminhão passando na mesma rua mais de 20 vezes para recapiar. Se todas as vezes que investiram para recapiar tivessem investido em uma solução ao invés de um paliativo, talvez já tivesse resolvido o problema. Só que resolver o problema não gera dinheiro. Se eles resolverem o problema, não tem de onde tirar. sacou? Mas é, os caras pegam, por exemplo, assim, chega a entrar na questão da saúde como exemplo. Se você consegue a cura definitiva para uma doença, meia dúzia de laboratório vai fechar. E a mesma coisa acontece na política. Se você para com o escoamento de água, se você para com o problema de água, você para com a verba que vai para aquilo todo mês. E, infelizmente, o Brasil, e principalmente o Brasil, onde é um posto de coisas contratadas emergencialmente, porque, por exemplo, os pardais, todo mundo sabia que o contrato dos pardais ia acabar ao final da licitação. Aí, chega o final da licitação e, antes que fizessem uma nova licitação, acabou o contrato dos pardais, agora a gente vai ter que fazer um contrato emergencial, pagar o dobro do preço pelos contratos. Por quê? Porque ninguém que assinou o contrato dois anos atrás viu que agora, dois anos depois, o contrato ia vencer e que, antes de acabar esse contrato, precisava ser feito um novo contrato. É como se o pessoal ignorasse mesmo, falasse, não, deixa porque contrato emergencial é mais lucro. Olha, vou te falar uma coisa, Matheus. Muito obrigado pelo seu depoimento. Agora não muda de canal. Estamos quebrando o pau. Está certo? Agora vem a Helena, aquela vozinha falando sobre essa questão e depois o debó. Cala a voz. Vamos voltar para a questão das águas? Vamos voltar para a questão das águas. O governo tem um problema. Fato. Eu não vou resolver, você não vai resolver, fulano, ciclano, eleição. Não vai resolver. Ok? Se você quer uma coisa diferente, comece você fazendo a diferença. Nós aprendemos assim. Se eu tenho, por exemplo, transforma a W3 no meu quintal. Ele está todo fechado de cobertura, tem concreto. Sempre entra água na minha casa, porque o pedreiro fez errado e ia cair para dentro da minha casa. Beleza. E se eu fizer um buraquinho e colocar as plantas que vão ter o escoamento da água? Então, assim, para que esperar do governo se eu posso começar no meu mundinho a resolver o problema? Cada um faz a sua parte. Não é? Agora vai, vai. primeiro, antes de entrar no assunto das águas, eu sou fã das águas e da chuva. Porque cada vez que chove muito lá no parque, fica maravilhoso, fica lindo, e a gente deixa de pagar uma conta altíssima de água. inunda alguma coisa lá? Eu adoro quando inunda o lago, porque quando inunda o lago... Beleza, beleza. Mas não, nós temos alguns pequenos problemas, mas nada muito importante. Eu acho que o problema central está na corrupção. Esse é um câncer histórico que chegou com o império que está aí e que nós temos que combater. Combater a corrupção que existe na sociedade, combater a corrupção que já é cultural do povo brasileiro, essa lei de Gerson que falam, que eu não entendo muito bem o porquê da lei de Gerson, mas é aquela coisa de levar vantagem em tudo. A corrupção está em você corromper uma pessoa para oferir um benefício em não ser multado porque o guarda daquele Estado cobra propina e você vai pagar. Eu acho que começa por aí. começa na formação dos seus filhos para serem bons cidadãos, pessoas preparadas porque a corrupção está aí. E eu acho que o grande problema é a questão da reforma política, que há que ser feita uma reforma política para que o poder, para que o capital não exerça essa influência draconiana na eleição de políticos. no dia no dia que acontecer na minha opinião financiamento público de campanha que muitos são contra eu sou plenamente a favor. E rigor em relação às campanhas políticas vai permitir que os homens de bem os homens que não se corromperam os homens que não aceitaram os esquemas possam disputar uma eleição em condições de igualdade. Que possa encorajar as pessoas de bem a entrar na vida pública. Que possa dizer eu que defendo os animais como a Lena e outras pessoas eu vou defender essa causa na Assembleia Legislativa eu vou defender essa causa na Câmara Federal e eu não vou ter que aceitar esquema para poder disputar eleição não eu vou poder disputar eleição com a minha proposta tendo direito de aparição podendo competir em igualdade e isso não acontece e isso não acontece então a corrupção que veio com o império que se instalou no Brasil que se criou uma cultura nós temos que primeiro trabalhar a formação de homens e mulheres de bem nós temos que primeiro trabalhar a corrupção dentro da nossa casa e aí com certeza nós formaremos cidadãos mais preparados para poder reivindicar e saber o que está reivindicando porque eu estive olhando a reivindicação do ano passado e fui participei porque eu entendi que muitas coisas estavam sendo reivindicadas eram corretas mas tive uma grande decepção quando eu cheguei lá e vi que muitos poucos sabiam por que que estavam lá tive uma grande decepção quando eu vi que a Rede Globo e a PIG de um modo geral estavam manipulando esse tipo de evento que muitas vezes partiam de iniciativas absolutamente espontâneas e muito corretas se apropriavam daquilo massificavam uma situação através de manipulação e nós temos que mudar isso nesse país os meios de comunicação a questão por exemplo dos meios de comunicação nós temos que trabalhar isso de uma maneira enfática de sorte que é necessário mudar toda essa estrutura que existe de política nós temos que fazer uma reforma política profunda nesse país eu acho que o grande debate tem que ser a questão da reforma política a questão das águas eu quero dizer meu amigo aqui falou muito bem a respeito da corrupção que existe quero aqui fazer uma defesa clara e aberta desse governo esse governo foi o único governo do Distrito Federal em toda a sua história o governo do governador Aguinaldo que primeiro pegou as obras de um governo que deixou Brasília no caos passou um ano e dois meses para tornar Brasília adimplente porque as estruturas de governos anteriores que passaram por aí detonaram Brasília e ele concluiu todas as obras que foram iniciadas no governo passado foi o primeiro governante a fazer isso porque todos faziam o seguinte começavam mandavam destruir e tal acabou algumas ao meu ver também equivocadas mas outras da mais alta importância e em matéria de mobilidade urbana nós temos que reconhecer não existe como você querer debater em cima de números os números estão aí em matéria de mobilidade urbana nunca foi feito como agora transporte público o que houve foi uma decisão de coragem para bater de frente com um cartel que existia há 50 anos em Brasília e pela primeira vez teve a licitação e a coisa sendo tratada com maior transparência a questão da mobilidade ciclovia o que existe ciclovia 95% foi nesse governo o que existe de recuperação de asfalto inclusive o parque foi beneficiado 10 quilômetros pela primeira vez nós tivemos uma obra importante um asfalto do melhor nível no parque da cidade 10 quilômetros de fora a fora aliás foi lá que foi iniciado o trabalho do asfalto novo aqui que é um projeto do governo federal que em Brasília está sendo o estado proporcionalmente mais beneficiado ao final do governo mais de 70% de todas as vias de Brasília serão recapeadas recapeadas não terá asfalto novo então é bom que se diga isso porque realmente nós temos que fazer justiça a um governo que está atuando nessa área que pegou o Brasil numa situação de total caos e que está dando uma condição melhor não falo isso como amigo que sou do governador e como participante do governo mas nós temos que fazer justiça assim como eu acho que tiveram governos anteriores que também fizeram que também contribuíram mas nessa área específica de mobilidade urbana ninguém e na parte principalmente nessa parte ligada estritamente à questão do transporte abrir contra os cartéis você não queira saber o quão difícil foi brigar com essas estruturas eu digo isso no sentido micro porque quando nós chegamos no parque da cidade o que existia lá o parque estava envolto em legalidade as ocupações as ocupações irregulares com setores na parte por exemplo de festas que se organizavam de maneira criminosa dentro do parque e nós para combater isso aí foi a mensagem de morte compreendeu políticos eleitos com votos e tem que se falar isso eu falo isso abertamente não tenho vergonha não tenho vergonha de dizer isso e falo publicamente políticos eleitos com mandato que protegiam esse esquema batemos de frente com isso e hoje nós temos um parque totalmente redimensionado em relação à ocupação de área pública hoje vai ocupar a área pública vai ocupar de maneira regular hoje a cultura o esporte o lazer ocuparam o parque novamente e existem lugares para as festas como teve festa ontem 70 mil pessoas o maior evento realizado no parque em todos os tempos no local simbólico que é a praça das fontes mas aí eu já desviei o assunto já desviei não, mas uma coisa interessante sobre a mobilidade urbana que você já entrou nessa questão sabe então eu queria que vocês dois falassem muito importante porque vocês moram longe você está entendendo e André a hora que você quiser dar sua opinião por favor agora uma coisa importante é o seguinte depois da questão da mobilidade urbana você mexeu com um ponto que me interessa muito que é a questão dos meios de comunicação você está entendendo por exemplo nós estamos aqui num canal via streaming esse canal ele foi comprado nos Estados Unidos paga-se mensalmente por ele mas a gente ao transmitir pela web transmitimos para o mundo você entende no Facebook é facílimo de ver nos posts que eu faço a pessoa clicou ali e está vendo ela não precisa ir no canal quando está ao vivo clica ou viu clica ou viu você entende então é um canal interessantíssimo agora existem os cartéis existem uma série de questões nos meios de comunicação o ex-presidente Lula diariamente ele que é pauta nacional diariamente se ele der um espirro sai na capa da folha então mas se ele a folha o Estadão são obrigados a dizer que ele esculacha os meios de comunicação diz que os meios de comunicação são direcionados eu queria depois abordar essa questão na opinião de vocês está aqui um homem que é assessor de imprensa que deve lutar às vezes por uma pauta alternativa e que dificilmente sai você está entendendo? então encerrando se puderem dar opinião porque moram longe sobre a mobilidade urbana e depois meios de comunicação originalmente André o programa era de uma hora mas eu acho que nós temos um canal de streaming então se a gente puder abordar as questões pelo menos na totalidade e depois encerrar com calma você entende? eu sei que o André ele é muito elétrico ele fica o tempo todo assim você sabe que olha você que está nos assistindo controlando o chefe você entende? o André ele é tarado por iPhone eu não sei como é que ele ainda não viu o iPhone dele aqui ao vivo você está entendendo? ele não mora com iPhone eu acho eu acho que ele transa com iPhone você está entendendo? então eu queria dizer para vocês você entende? eu queria que vocês falassem sobre a mobilidade urbana e depois iniciando por quem quiser a minha opinião é de que existem cartéis que existe uma série de comunicados eu sempre digo se você quiser saber a verdade sobre um fato leia Folha Estadão Correio JB porque um vai dizer que morreram 30 o outro morreram 20 o outro morreu 10 o outro não morreu aí você soma divide e aí você vê qual é a notícia verídica e na verdade eu sempre disse que comunicação é aversão não é a verdade que é publicada por um veículo de comunicação é aversão porque se aquele jornal X for patrocinado por um um grande grupo de construção civil você entende? dificilmente vai sair uma notícia sobre aquele setor daquela construção civil te conto um caso que esse eu fiz questão de analisar escrevi um artigo sobre esse quando o ex-governador Arruda foi preso no Correio Brasileiro não saiu uma linha você entende? aí dois dias depois saiu uma pequena matéria depois saiu uma grande matéria porque a mídia do país estava dizendo é um governador que está preso você está entendendo? então eu acho que é muito importante que você levantou de profunda importância nem tinha pensado nisso você entende? então como o nosso programa é para exercer o seu a sua opinião da sua opinião cidadã a gente por vocês viverem né Vicente Pires é isso? Guará e puxa vida Lusiania então opinião sobre a mobilidade e eu te digo uma coisa Deboa eu disse outro dia o meu ciclo de andar de carro é muito pequeno eu moro perto do meu mil coisas muito perto mas eu estou apaixonado pelo que eu vejo em termos de ciclovia em termos de reestruturação de calçadas no meu circuito eu moro na Asa Sul você de Brasília sabe 206 Sul e o meu circuito é pequeno eu vou ali no setor de clubes vou ali no congresso essas coisas entendeu? mas está muito bacana a Agnes outro dia falou olha aí recapiaram o asfalto e não pintaram pintaram sim mas só que tinha que pintar depois tem que primeiro recapiar você entende? aí depois pintaram o asfalto pintaram as faixas mas deve ter um monte de lugar que está por pintar mas que está se fazendo uma obra eu disse para a Agnes o governador me parece que quer deixar a cidade um brinco um ouro você entende? para a abertura da Copa do Mundo para quando se abrir para quando acontecer porque está muita obra você que não é de Brasília e você que é de Brasília que está achando que a obra está te incomodando está eu fui ver minha mãe outro dia no final da Zanorte a gente tinha um jantar no Porcão e eu fui pegar ela na 16 Norte só que eu fui a 6 horas e aí falei com a Agnes assim vamos pela L4 vamos meu irmão eu cheguei lá 7h40 você entende porque no fim da L4 ali depois que passa do Minas Brasília acabou porque aí juntou é muito carro e outra coisa hoje você pode financiar um carro então aumentou também a quantidade de carro como é que o governo em Miami tem um viaduto que são assim uns 12 e se aumenta lá o carro é 3.500 dólares 4.000 dólares você está entendendo então eles vão botar tanto em cima do outro e chega uma hora por exemplo aqui em Brasília que a gente tinha que fazer isso mas como não vai dar então melhorou a vida das pessoas me parece estão podendo comprar carro mais fácil e aí complicou fica a opinião de vocês depois a gente entra em comunicação social e André também se quiser dar opinião eu acho interessante essa questão da mobilidade das pessoas mas eu acho que ela devia ser um pouco mais democrática porque por exemplo a gente tem o problema do alagamento a gente tem uma ótima ciclovia no parque a gente tem ciclovia em todos os lugares mas eu não posso pegar minha mãe na cadeira de roda e atravessar o eixão porque nas passarelas subterrâneas não tem como atravessar então são assim é uma minoria mas é uma minoria importante nós estamos em ano de eleição são eleitores isso não é só com o pessoal da cadeira de roda se você está de muleta você não passa se você é deficiente visual você não passa qualquer que seja o mínimo problema que você tiver de mobilidade você não atravessa o eixão por exemplo o hospital Sara fica na 2 para a parte de cima do eixão se a pessoa morar perto da L2 faz o que se ela não tiver carro tem o ônibus com acessibilidade que não passa o ônibus onde ela precisa embarcar eu só acho que assim mobilidade é muito bom mas ela tem que ser democrática eu acho que eu total concordo com a opinião da Helena eu acho que todo mundo tem que ter mesmo essa acessibilidade mesmo mas voltando à questão que tinha falado do parque da cidade do uso consciente de tudo que a gente tem hoje entra até naquele assunto que a gente falou que eu falei que um dia a gente ia fazer uma festa no parque e a gente falou que tinha que conversar sobre isso justamente porque o parque eu concordo com você que é um lugar onde é o espaço mais democrático de todos é onde eu já tive oportunidade de estacionar o meu Fordzinho do lado de uma Ferrari e descer o cara está andando de bicicleta junto comigo só um detalhe se ele for contratado para essa festa foi no meu programa então eu quero uma parte também você com certeza já está porque ele fez o lobby aqui no programa entendeu então se for uns 10 mil para ele ele paga 11 mas olha só para você ver a festa a festa que a gente pensou não foi nenhuma festa pensando no benefício por assim dizer financeiro aliás é sim pensando no benefício financeiro é pensando no benefício financeiro do Augusto Abrigo a festa que a gente estava planejando é uma festa completamente beneficente no qual a entrada são 3 quilos de ração no qual o dinheiro do bar ele vai voltar direto para o abrigo entendeu então assim a gente até comentou isso naquela reunião que a gente teve que é o saber usar o parque porque o parque é de todo mundo o parque ele é o maior exemplo onde todo mundo se une por assim dizer só que tem gente que não sabe e aí até gostei do que o meu amigo Deboa falou com relação a festas e cartéis e coisas que aconteciam no parque sem o menor conhecimento ou se tinha o conhecimento público tinha alguém para abafar e aí eu tive a felicidade de ver alguns dos eventos que não tinham a menor condição de acontecer que foram barrados pelo amigo Deboa porque ele falou não, peraí isso aqui é o parque da cidade o mínimo de respeito tem que ter aqui você tem que ter respeito pela segurança mínima você tem que ter o respeito pelo povo que vai frequentar o evento ali naquele parque então quanto a isso eu acho que com relação até entra mobilidade cultura e harmonia entra tudo junto porque ali no parque da cidade para a gente conseguir fazer um evento um grande evento de qualidade para a população para aumentar mesmo a diversidade cultural enfim para fomentar mesmo essa diversidade cultural precisa ser feito de maneira consciente e democrática no caso a gente antes de pensar em fazer vamos fazer uma festinha no parque não, vamos procurar um bom motivo para comemorar porque assim só fazer uma festa por fazer festa não enriquece culturalmente ninguém se ela não tiver um rumo um caminho traçado ao passo de que a gente pode fazer a mesma festa com um objetivo com uma visão de futuro vai pensando ao invés de pensar em ah, vou me promover não, vou ajudar alguém porque só se promover está cheio de gente que só quer se promover e está cheio e esse ano de eleição que nem você falou eu sou assessor de imprensa eu cuido da vida do Augusto Abrigo por exemplo e aparece um monte de político que não quer ajudar com nada eles só querem aparecer na mídia mesmo é literalmente só por aparecer enquanto aparecem pessoas que são boas de verdade pessoas que ao conversar com elas você percebe que elas são boas de coração e que querem ajudar eu tenho aqui um dos grandes exemplos Paulo tem a Paula que é uma outra amiga nossa que já vem ajudando bastante então assim tem o pessoal do grupo da internet Cadê Meu Pet que está todo dia postando coisas a favor do Abrigo e organizando eventos tipo o rolezinho no Augusto Abrigo olha para você ter uma ideia o pessoal organizou um rolezinho juntou todo mundo para ir lá ajudar então assim você falou a questão da harmonia eu acredito que ainda existe a harmonia tem o pessoal que olha para o próprio umbigo tem aquele pessoal que só quer saber do próprio umbigo mas eu acredito que a gente está a gente tem o prazer de estar vendo e vivendo uma geração que veio para tirar quem só olha para o próprio umbigo e começar a olhar para a população como um todo a gente já começou isso e na verdade nós aqui presentes somos os exemplos para os nossos filhos ou para a futura geração para quando eles crescerem eles não terem a mesma visão que a gente tem porque quando a gente cresceu a gente cresceu vendo o mundo ficando mal e viu Brasília ficando mal e viu todo mundo sendo o lobo mal da história só que agora a gente tem a oportunidade de ser o exemplo da futura geração e esse exemplo que a gente está começando a passar tanto de diversidade cultural de mobilidade que nem você falou não tinha ciclofaixa em lugar nenhum e aí agora de repente o povo começa a poder andar de bicicleta começa a poder ajudar um ao outro sem embarrear tanto eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer uma festa no parque sem autorização eu sabia o quanto era difícil usar o parque de maneira consciente até que conversando com meu amigo Paulo ele falou vamos ajudar o abrigo? vamos ajudar o abrigo olha como as coisas funcionam não é a questão de tipo vamos me promover vamos ajudar alguém? vamos se você juntar eu você Helena Paulo André junta todo mundo uma pessoa só pode não ajudar mas se juntar todo mundo mas ó então chegar no Guará é fácil? se não tiver chovido muito debaixo do viaduto de acesso eu já vi muito carro parado ali de verdade e é um problema assim eu vou te falar que é um problema recorrente e que nunca foi feita solução para aquilo agora com relação ao parque aos eventos no parque a harmonia solidariedade tem uma eu conheço até o dono que é casado com minha prima você entende que tem uma uma hípica no parque ali é uma renda renda econômica para aquele proprietário daquela hípica você entende ou seja também tem áreas do parque você entende que é dedicado a esporte e tal mas que o proprietário ganha dinheiro não é isso? ah então tá bom então o parque tem também suas áreas economicamente rentáveis para aquele proprietário lá não é isso? ah então tá bom porque eu queria é só porque ele tava falando que a festa rave seria uma festa destinada ao Augusto Abrigo mas também pode ser uma festa por exemplo a questão dos 70 mil ontem foi uma promoção da Nivea que utilizou o parque da cidade para promover os seus produtos e ao mesmo tempo fez uma festa com grandes nomes do samba brasileiro ou seja tem todo o envolvimento ali econômico e tal também dentro do parque utilizando o parque então o parque também cede seus espaços para indústrias empresas e empreendimentos perfeito o parque tem os espaços dos permissionários aí porque por exemplo é um bom exemplo de prática esportiva privada dentro do parque como os restaurantes como as outras atividades que sem dúvida enriquecem e tem o seu valor dentro do parque que é muito importante o público o nosso público gosta e aplaude essas atividades também são importantes mas qual é a ideia lá nós temos o Nicolândia que é um parque privado acessível mas privado e qual é a ideia da reforma da Ana Lídia é fazer com que a Ana Lídia e aí eu falei contigo da vez passada a respeito do choque que eu tive quando eu vi uma criança e a segunda visita que eu fiz a Ana Lídia eu cheguei lá e estava um pai com dois filhos com um filho deficiente e o outro filho brincando isso me tocou profundamente e isso me arrasou porque eu disse meu Deus o que nós vamos fazer para isso encontrei o governador e falei nós temos que dar uma solução e agora graças a Deus o novo projeto de revitalização daquela área vai permitir ao Ana Lídia que continuará sendo um espaço público um ambiente completamente redimensionado com total acessibilidade com área de água de fontes para a criança tomar banho de maneira que nós vamos dar uma guaribada grande dar uma reformada transformada grande naquele ambiente para permitir um ambiente público aberto democrático mas com grande valor de entretenimento não que os atuais não sejam são brinquedos antigos inclusive muitos serão mantidos porque são símbolos como o foguetinho quem não conhece exato nós brincamos então isso é muito importante com certeza isso aí é uma coisa fundamental em relação a mobilidade a questão da acessibilidade que ela falou é uma coisa da maior importância eu acho que a questão da acessibilidade é algo de cidadania que todos os governos tem que ter uma preocupação voltada para isso eu não posso me queixar do governo em relação ao parque nós conseguimos colocar praticamente 100% da acessibilidade nos espaços do parque da cidade com exceção dos parques infantis que agora serão completamente reformados permitindo esse acesso isso é fundamental já existe um transporte público cabe em todas as vias públicas acontecer essa acessibilidade isso aí é uma necessidade não é que nós defendemos assim de maneira muito intensa quanto a questão da ocupação do parque olha Anand a ocupação antes de tudo ela tem que ser legal se legaliza a ocupação o resto se faz com absoluta tranquilidade nós abrimos os espaços para todos os segmentos eu quero fazer aqui um convite principalmente para a classe artística e cultural que eu sei que esse é um espaço onde o pessoal da cultura assiste você que é da cultura e qualquer outra pessoa que é promotor de evento pessoas voltadas às ONGs de defesa dos animais nós sabemos na abertura que existe para esses eventos fizemos um evento ano passado e olha vou dizer uma coisa aquele evento que nós fizemos fizemos oito eventos mas tivemos um evento em particular que foi o aniversário de Brasília que vai se repetir esse ano dia 21 de abril o Augusto Abrigo estará fazendo junto com o SVPI junto com a Alpa com o Recanto dos Bichos com como é que chama a outra fauna e flora flora e fauna estarão fazendo um evento magnífico no parque então porque estão ocupando a área pública de maneira regular fazendo um evento em que vai beneficiar os animais de rua e quando se fala em harmonia e quando se fala em solidariedade eu particularmente Anand eu me lembro que há 14 anos atrás a nossa angústia eu particularmente quando ia para a minha cidade no Nordeste eu chegava disposto a passar 20, 30 dias e com o dinheiro que eu chegava eu passava 10 no máximo porque era um amigo pedindo para pagar uma conta de luz outro pedindo para pagar uma água outro pedindo para pagar um bujão de gás para fazer uma feira porque eu convivi com muitas pessoas pobres na minha cidade e nós vivíamos com aquela dor e eu achava até que muitas vezes um ou outro estava explorando mas hoje eu vou para a minha cidade e ninguém me pede nada aí o pessoal fala poxa de 10 anos para cá você se apegou muito aos animais é verdade eu sempre tive um apreço muito grande sempre fui um defensor dos animais sempre fui um protetor nunca ganhei sempre via bicho na rua protetor vê bicho na rua pega corre atrás está igual doido o negro pensa que é maluco e é isso mas olha hoje eu estou muito voltado para a questão da proteção animal porque eu entendo que não existe algo mais triste do que ver um animal sofrendo e isso é uma coisa que me comove profundamente e uma das coisas que eu vejo nos eventos de adoção de animais que eu fico que me emociona sempre é quando eu vejo as diversas pessoas de diversos segmentos sociais indo lá para colaborar para tirar um cocô para limpar uma área de maneira não existe demonstração maior de amor é a coisa mais linda que existe e eu convido a todos a conhecerem como é que funciona essa feira de adoção o trabalho que o Augusto Abrigo que é um símbolo da defesa dos animais da causa animal o Augusto Abrigo é um símbolo isso aí o trabalho que esse povo realiza graças a Deus esse governo tem dado respostas positivas e eu acho que agora com a construção do hospital veterinário nós temos tido problema com a questão do castra móvel mas está aí cabe a gente modificar para melhorar para aperfeiçoar o importante é que está aí o castra móvel que é uma necessidade a castração o diálogo que está aberto com o segmento eu acho que isso é muito importante de maneira que eu entendo que a harmonia é algo fundamental existe isso aí e a gente percebe que as pessoas estão ansiosas cabe o facilitador para poder permitir esse agora tem uma questão que você abordou que eu queria abordar mais profundamente antes dessa questão da comunicação social que é importantíssima eu casei com uma mulher cujo pai é tetraplégico e todo lugar que nós vamos sem exceção ela vê se a rampa está muito íngreme ou menos íngreme ela sobe na rampa ela vai até o gerente e fala está muito íngreme você entende ela se especializou nisso o pai dela tem nós temos um livro aqui dentro sobre as pessoas que mais lutaram pelos portadores de deficiência e o pai dela é um capítulo desse livro entendeu agora como ele está mais envelhecido ele não está podendo viajar tanto a Brasília para fazer as defesas então eu queria rapidamente porque já temos uma hora e quinze de programa mas vamos até nove e meia alguma coisa assim é que vocês colocassem se Brasília nas entrequadras se Luziânia Luziânia já é Goiás já é Goiás mas o Distrito Federal Guaraé Distrito Federal e André Asaçu e o Lago Norte se nós temos em Brasília no parque provavelmente eu já vi eu fui tocar ontem no parque e vi que dava tranquilo para sair do estacionamento todos os estacionamentos acho que é acessível para o portador de deficiência mas é uma questão tão importante se vocês veem nos locais por onde vocês passam nos locais de trabalho e tal essa acessibilidade eu junto com minha mulher dou depoimento de que na porta da minha casa que é na 206 Sul apartamento antico e cuíssimo não entra cadeira de rodas então nós íamos fazer uma festa aqui pensamos em fazer a festa do nosso casamento e o pai dela falou assim não dá para ser em outro local porque ele teria que ser carregado na frente das pessoas e a cadeira fechada para poder entrar então determinamos que a gente nem fez festa e tal essas coisas pensando nessa questão toda engraçado eu tenho que mandar quebrar eu tenho que ver um jeito para poder ele não entra entendeu então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão que eu acho que a Helena tem posições importantes para colocar e vocês todos devem ter e depois a gente termina o programa falando sobre a questão da comunicação social dos meios de comunicação eu acho que abordamos temas diversos ao longo do programa foi um programa harmônico você que gosta de pau não teve tanto você está entendendo mas se vocês puderem colocar então esses dois temas e no final eu vou pedir para cada um para que ninguém saia aqui sem o cara me podor aquele cara é um ditador você está entendendo não sei o que cada um coloque o que quiser que vier na sua mente que queira colocar se puder falar um pouquinho do Augusto Abrigo se puder falar um pouquinho da tua atividade enquanto publicitário assessor de imprensa e também da música eletrônica se puderes falar um pouquinho sobre as tuas ideias para Brasília para o parque e o André se puder falar um pouco também sobre as inúmeras ideias que ele tem para a área cultural isso depois desses dois temas primeiro tema acessibilidade depois comunicação social e a gente encerra com vocês falando cada um sobre sua vida suas atividades essa questão de acessibilidade ela não pega só assim em específico só por exemplo as rampas de acesso das passarelas subterrâneas hoje você tem nos entre quadros as raízes das árvores que elas quebram o piso tá e como se não bastasse a vaga de deficiente não dá para você sair com a cadeira de roda do lado e quando tem a rampa o cara do lado estacionou bem na frente da rampa e o meio fio é alto o meio fio é muito alto já é um esforço imenso para inclinar a cadeira e você subir e tem hora que não dá aí depois o cadeirante vai cair e a culpa é de quem? isso é difícil já tem o problema da via de excesso por que a pessoa pelo menos não pode dar uma olhadinha e falar peraí essa vaga de deficiente vai estacionar um pouquinho para lá para poder ajudar também e assim gente cadeirante no morde não custa nada ajudar quando quiser subir uma vez o cara falou na vaga de deficiência eu falei para minha mulher é deficiente mental esse imbecil vai lá mas assim tem os deficientes eles são extremamente independentes eles não precisam de ajuda você não precisa ficar empurrando todo mundo o tempo todo do que eles se viram muito bem mas tem hora que não dá você percebe que a pessoa precisa da sua ajuda são coisas simples tem um parque aqui na 600 essa parte sul tudo bem fizeram evento tem a rua para você passar o evento foi no gramado e aí? sabe? é um evento com várias pessoas será que ninguém pode olhar para o lado e ver que aquela pessoa precisa de ajuda para passar isso é uma questão cultural isso é uma questão de educação ônibus de Lusiana? não, já não tem ônibus os ônibus com acessibilidade isso aqui na civilização porque lá onde a gente mora não, não tem porque é a velha história eu não moro onde Judas perdeu a bota porque isso fica bem antes de chegar na minha casa já não tem acessibilidade o pedaço onde a gente mora não tem nem asfalto não tem nem asfalto então aí é outro caso entendeu? mas eu fico imaginando eu me viro com a minha mãe tudo bem me viro tanto que tenho duas hernias de disco por causa disso agora imagina a situação eu sou nova agora imagina se você tivesse que carregar uma pessoa que tem o teu peso na cadeira de roda ajudar a ficar em pé fechar a cadeira de roda por dentro do carro porque a pessoa ela tem força para fazer isso sozinha mas ela não vai conseguir porque tem um belo de um obstáculo lá que poderia ter sido evitado ou pelo governo ou pelo vizinho e aí? é bacana essa questão que você coloca não é só o governo também nós cada um faz a sua parte agora eu estou chateado com ela porque ela me chamou de velho e gordo tá? então eu não admito eu já estava eu tinha dito que eu tinha tido sorte de sentar ao lado de uma mulher tão linda que eu disse retiro porque pelo tamanho eu comparo o tamanho minha mãe tem o meu tamanho que a pessoa você na sua idade eu falei eu vou pintar meu cabelo eu estou decidido a isso vai lá ah, eu acredito na verdade na festa rei tem acesso ao contador desse não, não assim na grande maioria das vezes não depende muito do lugar e aí entra muita questão de saber escolher o lugar uma vez que você quer em Pratigi não tem em Pratigi é a beira da areia que é onde acontece o universo paralelo que é uma festa que dura 5, 6 dias é a virada do ano o Réveillon que assim como todo mundo faz o Réveillon no Lakeside Réveillon preto e branco tem o Réveillon no universo paralelo que é o Réveillon da música eletrônica só que assim a música eletrônica ela ainda consegue ser um pouco mais democrática com relação a acessibilidade por assim dizer porque um ajuda o outro e isso acontece isso a gente vê acontecer com muita frequência nas festas de música eletrônica de o pessoal está numa roda mas uma pessoa carrega a outra carrega literalmente carrega mas é porque assim por exemplo não estou dizendo tinha que ter acessibilidade mas por exemplo por exemplo um jovem que quer ir dançar ouvir a Réve dançar ele tem que ir sozinho se ele quiser mas geralmente eles tem como fazer isso na Réve geralmente tem como fazer isso por assim dizer porque o pessoal faz em fazendas e tudo mais então são áreas mais abertas são áreas que assim não tem tanto obstáculo por assim dizer ela é aberta assim como não tem calçada não tem asfalto então você tem como chegar por assim dizer e ainda assim se você não tiver como chegar você tem sempre amigos e um pessoal colaborador por assim dizer que vai te levar até a pista e vai te permitir dançar sem ficar te julgando ou sem te atrapalhar por conta disso mas acho que a questão da acessibilidade no geral a questão dos ônibus que saem de Brasília e voltam de Brasília no caso da Helena principalmente eu vejo ela como vejo outros casos também porque assim a gente bota ônibus legais que saem daqui pra lá que voltam de lá pra cá mas nada nada de acessibilidade pra fora do DF a gente considera o entorno mas não considera o entorno a gente considera o entorno na hora de falar que o DF tem o seu entorno mas na hora de ajudar o entorno por assim dizer na hora de facilitar o acesso de quem está no entorno pra chegar no DF a gente não facilita nisso e aí você falou também a questão de às vezes nem ser só o governo às vezes é o vizinho tem muito disso na porta da minha faculdade eu já tive que parar e aí um amigo tentando descer numa vaguinha apertada o amigo deficiente eu tive que parar pedir pro cara tirar o carro do lado porque tinha colado muito perto e nem era pra estar ali na verdade porque tem aquela faixinha amarela pro deficiente poder descer aí o cara vira pra você e fala não a vaga dele é essa aí a vaga dele é esse aí se vira entendeu então assim às vezes o problema não é necessariamente só o governo que nem a Helena falou acho que o problema da acessibilidade muitas vezes tá na ignorância humana mesmo não só do governo e ele ainda disse que tinha harmonia entre as pessoas mas tudo bem isso é pouco é um percentual pequeno esses caras tá bom vai lá o problema não é só com o deficiente com o idoso aquilo nós estamos falando sobre o individualismo humano a pessoa imagina eu jamais eu jamais serei deficiente e jamais serei velho bom eu quero eu particularmente já estou com uma certa idade mas quero ficar bem velhinho eu quero até porque no parque eu tenho uma frequência imensa tanto de de pessoas com com deficiência física como idosos nós temos diversos grupos lá principalmente de idosos nós com o Detran abrimos mais vagas e quando chegamos passamos a fazer um trabalho sistemático com o BPTran pra multa aos veículos que estacionavam que era um absurdo ainda existe agora realmente isso aí é uma coisa que é dramática porque a pessoa ocupar a vaga de idoso ocupar a vaga de deficiente não é por nada não mas é é um sociopata eu falei bastante minha opinião sobre a questão da da mobilidade eu acho uma coisa vital uma coisa fundamental o governo tem investido há um investimento grande esse governo foi o que mais investiu na questão da acessibilidade isso a questão da acessibilidade esse é o governo que mais investiu contudo ao meu ver investimento pequeno embora tenha sido o que mais investiu eu falei isso com o governador inclusive ele concorda ele acha que tem que ter um investimento ainda maior e é necessário democratizar os acessos isso é fundamental não é? não era para ele mesmo ali no Pátio Brasil você tem um canteiro central entre uma quadra e outra você sobe você vai descer por onde? não desce você só fica ali rodando em círculo sabe? faltou um pouquinho também de noção porque às vezes as rampas não dá para você passar na rampa é verdade eu percebi um debate muito grande lá na Bahia em Salvador com a questão do Pelourinho quebrando aqueles espaços é necessário quebrar é importante permitir o acesso democratizar o acesso e isso é fundamental eu acho que está se investindo tem que investir mais o importante é que há um despertar de uma nova consciência tanto no poder público como do cidadão que hoje a gente percebe eu vi uma cena como essa eu estava chegando no parque da cidade uma pessoa estacionou na vaga deficiente o outro que não era deficiente foi lá e pagou o maior sapo você não tem vergonha naquela e o cara não tinha o que falar estava errado botou o viado na sacola tirou o carro saiu o que ficou melhor para ele então eu acho que hoje já há uma consciência diferenciada e eu percebo no poder público uma vamos dizer há uma cobrança muito grande no poder público em relação a questão da acessibilidade enquanto poder público no parque eu fui muito cobrado em relação à acessibilidade e não posso deixar de agradecer porque eu fui aquinhoado lá com um trabalho maravilhoso de acessibilidade embora também acho que por exemplo a parte de brinquedos é necessária a questão lá do Nicolândia por exemplo o Marcelo que é o dono do Nicolândia eu pedi ao Marcelo falei Marcelo você está inserindo um novo brinquedo agora que é aquela roda gigante imensa permita a questão da acessibilidade ele fez ele fez a roda gigante com acessibilidade a pessoa pode participar daquela roda gigante tem um espaço para o Eficiente então isso é muito interessante eu acho que é como a Eliana falou bastante acho que também é muito de cada um por exemplo o projeto Música na Árvore por exemplo uma das coisas que a gente primou foi o acesso fácil a pessoas com necessidades especiais então uma das dos nossos layouts é que o projeto estivesse próximo de estacionamentos que seria mais fácil o deslocamento das pessoas agora o último nós fizemos na Vila Planalto foi a primeira vez que nós saímos do parque existiam lugares mais interessantes que dariam mais público daria mais visibilidade para o projeto existia até na própria vila uma praça bem mais interessante que por si só já teria movimento nós escolhemos uma que era mais afastada mais no canto mas foi uma praça que foi reformada há pouco tempo e tinha rampa de acesso tinha facilidade de chegar se desse 70 mil pessoas não daria problema não esperava isso claro problema de trânsito existia bancos e existia facilidade de acesso foi um dos critérios sacrificamos até a questão pública de divulgação do projeto em termos para escolher uma praça que não era tão badalada onde geralmente acontecem as coisas era próxima de uma igreja de uma igreja logo atrás nessa igreja tinha estacionamento e tinha rampa de acesso da igreja para o Música na Árvore pouca gente notou isso e muita gente falou assim poxa por que você fez aqui você se escondeu você devia estar lá lá era mais badalada você se escondeu aqui e faz parte de filosofia do Música na Árvore a questão de meio ambiente de participação o projeto Música na Árvore é um projeto comunitário os músicos se reúnem para fazer nós reunimos organizamos e também de acesso foi um dos cuidados que está escrito no projeto inicial foi uma coisa que foi escrita no projeto inicial que foi o projeto que foi para o Fundo de Apoio à Cultura lá eu vim dizendo isso ficar em locais que permitam acesso mais fácil por isso que escolhemos parques que fossem bem mais estruturados apesar de todo o trabalho que existe em você organizar hoje um projeto cultural na cidade no Brasil seria até uma pergunta que eu queria fazer para o Paulo como gestor público hoje existem para você é um canal de cultura em que vários agentes culturais assistem que é o principal foco aqui do programa e a cultura para quem é fomentador de cultura ou como ator ou como produtor um ator direto músico artista hoje você fazer um projeto por exemplo cultural existe uma imensa burocracia é muito critério o parque da cidade por isso que eu queria perguntar para o Paulo além parque porque o parque da cidade ele é um fomentador então facilita bastante muita da burocracia o parque resolve então evita que o produtor tenha que ir na secretaria o parque vai lá e faz esses encaminhamentos então eu estou lá no parque vem a polícia militar e me pergunta está tudo bem com o seu show você está aqui na pauta do parque nós estamos vindo checar está tudo certo puxa vida agora por exemplo a gente vai para fora do parque aí pergunta para o gestor Paulo do cidadão como é que ele pensa isso além parque é uma gincana você fica porque eles vão te dando a lista e quando você termina ele fala terminei não, não, não falta essa aí eu falei ué, mas essa aqui aí você vai lá no lugar que ele mandou e fala assim você tinha feito isso 20 dias antes mas ninguém me falou que era 20 dias antes porque a menina mandou para cá não e detalhe é uma crítica construtiva ou não muita gente que trabalha na área de cultura no estado brasileiro em geral não só aqui falando em geral onde eu já mexi com isso não sabem cultura não entendem qual o papel do produtor qual o papel então por isso é fácil não, agora você cumpre essa daqui o marquinhos vai passar por isso e você vai naquela gincana e vai correndo porque é cheio de prazo e um lugar fecha as duas e um lugar fecha as três e você pergunta para o funcionário que te deu a gincana a tarefa pergunta para ele assim e onde eu vejo isso aqui eu não sei onde essa secretária ele não sabe também e você chega lá no mesmo estado no mesmo os órgãos não falando de governo não falando de estado os mesmos entes estatais eles não sabem onde um ficou não sabem o horário um do outro porque um é federal o outro tudo bem quando é federal vara da infância acontece isso a vara da infância é muito engraçado porque você tem que pedir autorização com o alvará aí depois eles mandam você vir com com o alvará do dia mas como é que eu vou ter o alvará não sei aí você chega no GDF olha, mas lá estão pedindo o alvará não, mas a gente só vai dar o alvará se a vara de infância autorizar então isso aqui é um pré-alvará quer dizer, eu tenho que ir lá duas vezes é claro que no parque existe hoje de três anos e meio para cá a vontade do administrador do parque a visão dele de povoar com cultura claro agora fora a gente sai um pouco do parque onde as pessoas não estão principalmente com os pequenos porque os pequenos eventos que é o futuro o formato pequeno é o futuro é o que a gente já vê fora acontecendo que a gente já vê que o mercado está aceitando grandes eventos populares de massa não causam tantas mudanças sociais como pequenos eventos pulverizados e isso é que transforma uma comunidade a gente chega na comunidade e transforma aquela comunidade então a pergunta que eu vou ficar para o Paulo pode ser qualquer hora responder é qual a sua visão além parque de que poderia facilitar sem entrar na ilegalidade que você falou de ilegalidade sem entrar na ilegalidade dentro da legalidade mas o que poderíamos fazer para fomentar uma facilidade de maior produção é a pergunta para todos os amigos produtores da área cultural então só para te orientar eu acho que é desburocratização cultural essa pergunta vamos dizer dando um título e no final seria aquela questão dos meios de comunicação para a gente fechar porque senão o André ele vai deixar de produzir esse programa porque ele vai dizer eu trabalho com um ditador que só ele faz as perguntas não deixa eu perguntar nada passou o programa inteiro perguntando tudo então eu fiz essa pergunta sobre desburocratização cultural espero que esse cara não me pode para honrar meu salário eu vou me despedir de você porque o ditador está ocupando muito espaço eu vou fazer o seguinte tem uma poltrona ali que é uma delícia você não está vendo você está entendendo e aí eu vou ficar vendo esses caras sentados nessa cadeirinha fuleira você está entendendo que eu comprei para esse programa vou ficar assistindo tomando água você entende e deixando o André coordenar a partir de agora porque eu quero ver também se você está curtindo direitinho som, imagem, tudo eu quero sacar isso então me despeço da seguinte forma em termos de desburocratização cultural nosso programa passou a existir e eu passei a não tocar mais em espaços públicos geralmente por exemplo tentei um dinheiro do FAAC mas tinha uma série de pormenores quem fez foi o Giovanni Emini a quem eu agradeço fez o projeto não consegui não logrei porque alguma coisa eu errei ali deve ter sido você entende e realmente comecei a pensar do seguinte eu vou fazer o meu negócio você está entendendo eu vou abrir o meu canal eu vou abrir o meu portal eu vou não sei o que o nosso portal hoje que tudo você vai ver ao longo do programa várias legendas vou botar a legenda do Augusto Abrigo vou botar o que eu puder de informação sobre eles sempre no pezinho mas não é uma edição profissional é amador não me chateia entendeu? então é o seguinte gente olha eu resolvi fazer o meu canal dei os móveis da sala aqui é meu teatro meu som fica aqui faço minhas gravações tenho meu estúdio tenho tudo porque não aguentava mais cansei enjoei você está entendendo graças a Deus eu sou assessor de imprensa também tenho um faturamento bom então eu cheguei e falei cansei não aguento mais sempre falo isso para as pessoas todos os estados onde eu vou todo mundo reclama da verba destinada à cultura você entende? eu não aguento mais isso você está entendendo? resolvi fazer o meu negócio se dá certo ou não já teve uma pessoa aqui que veio o palhaço esse Anand é um palhaço e tal é isso aí no meu canal você entende? todos podem me xingar por favor você que me odeia vem aqui você entende? está aberto para você ou seja esse canal é aberto agora nós vamos então estou idealizando com o André um programa imagina quando eu ia conseguir fazer isso num canal você entende? estatal que é um programa sobre temas inusitados eu quero começar conversando sobre nada nada eu queria saber vou transformar os entrevistados que eu estou tentando trazer o porteiro do meu prédio você entende? a pessoa que trabalha na portaria um filósofo um ator para falar sobre nada absolutamente nada o que isso gera na tua mente? onde é que eu ia conseguir uma verba para um programa desse? não ia fazer nunca na vida você entende? como eu estou numa idade isso aqui me chamou de velho você está entendendo? Paulo Deboa disse que quer ficar velhinho na hora que ele olhou quero ficar velhinho ele olhou para mim está entendendo? então já que eu sou idoso aqui desse setor você está entendendo? eu não aguento mais não vou ficar esperando não vou ficar esperando sobre a comunicação social que depois vem e eu já vou estar fora não vou estar em tela mas espero eu me aguentar ficar calado ali você está entendendo? é eu digo o seguinte jornalismo divulga a versão nunca divulga a verdade nunca todas as matérias que você lê você entende? sobre música na árvore música na árvore saiu no caderno 2 correu brasileiro tem alguma coisa errada ali alguma coisa que foi publicada está errada você entende? quando você dá uma entrevista para um jornalista você vai ler sua entrevista você fala meu mas que coisa o cara mudou tudo você está entendendo? é um negócio de doido agora aqui por exemplo que ao vivo as pessoas estão falando aí beleza depois eu não vou fazer edição nenhuma não tem nada ele quer que eu edite mas não vou você está entendendo? então o que eu vou fazer? você está entendendo? eu vou aqui os canais que eu tenho visto que não tem esse direcionamento da versão que você pode ver a verdade são canais alternativíssimos você está entendendo? antigamente existia como é que era o nome? a fábrica do som que era pirante procura no youtube foi inovador na música do Brasil com Tadeu Jongler você está entendendo? então eu te digo o seguinte tudo o que você lê vou falar um poema sobre esse tema para terminar minha participação você pensa que eu penso? eu não penso eu me baseio na Rede Globo na Isto É na Veja na Folha de São Paulo no Estado de São Paulo no Jornal do Brasil para poder pensar o que eu penso você pensa que eu penso? eu não penso tudo o que eu converso na mesa de um bar é exatamente o que a Rede Globo me mandou falar você pensa que eu penso? eu não penso e você? e vocês? pensam? porque quando a gente conversa sobre um tema a gente diz ah, eu vi no DFTV que o Augusto Abrigo desviou a verba e de repente não tem nada a ver é mentira e o Augusto Abrigo para entrar no DFTV vai entrar assim o Augusto Abrigo não desviou a verba lembra? lembra aquela direito de resposta? sempre é no pé da página sempre é não sei o que é um sofrimento é uma matéria imensa tem o caso histórico o caso da escola de São Paulo do japonês histórico recentemente eu li para a minha mulher uma decisão do S não sei de quantos STF, STJ ou qualquer coisa que era cento e poucos mil depois de trinta anos eu falei por ano dá não sei não sei quanto o cara acabou a vida do cara acabou por causa de uma notícia você entende? então para mim se você quer ler sobre um tema que seja música na árvore procura no portal da arte e cultura alternativa do qual eu sou editor você entende? eu vou dar um direcionamento é claro é a favor do música da árvore eu também não informo sem direcionamento você entende? eu não tenho nenhum tipo de patrocínio e tal mas eu vou divulgar sabe como é que o portal publica? publica os alternativos independentes só se a pessoa se autoproduz ou se não tem espaço na mídia ou seja é um portal direcionado você está entendendo? então se você quer ver uma notícia sobre o Lepo Lepo não é no portal de arte e cultura alternativa você está entendendo? aí é em todos os portais menos o meu você entende? então o que eu quero dizer para você é o seguinte sobre comunicação não é publicado em jornal nenhum a verdade é publicada a versão essa é a minha opinião então tenho os dois temas lançados para vocês muito obrigado pela participação de vocês uma honra espero que o André no final abra espaço para vocês poderem falar das suas atividades porque é super importante não quero esquecer de depois pegar os dados para a gente botar sempre no rodapé várias vezes ao longo do programa estamos com uma hora e 42 minutos de programa então agora o direcionamento é com o ditador ou democrata André Trindade deu dinheiro mas não deu poder quer responder? pergunta já que é bem cidadania cultural bom eu vou responder a pergunta relacionada a cultura o que você falou é absolutamente verdadeiro é desalentador o que acontece com o pessoal que promove a cultura definitivamente no país existe a política da anticultura você passa a trilhar um caminho absolutamente heterogêneo porque você lida com uma burocracia imensa uma exigência absurda você lida com duas situações a legislação que é castra e impossibilita a realização dos eventos culturais e você tem na verdade a má vontade do poder público cabe ao líder cabe a pessoa que estiver assinando a função pública determinar que em seu setor tenha boa vontade para com os eventos culturais o que existe não a prioridade não está definitivamente na cultura com certeza em Brasília em particular há uma mudança na legislação para melhor em relação no que se trata da cultura muito aquém ainda eu acho que nós temos que avançar muito a legislação por exemplo de documentação preocupação de áreas públicas bom as pessoas que querem exemplo que o Anand falou não é coloca eles simplesmente desanimam e preferem os espaços alternativos e muitas vezes nós temos aí diversas pessoas da classe artista que está aí abandonada relegada ao último plano pessoas que nós temos que ter atenção e que ainda tem tempo de voltar o poder público tem que estar sensível a isso a legislação tem que permitir o acesso tem que permitir o fomento da cultura como uma política de governo então eu entendo que tem que ter uma defesa parlamentar tem que ter uma legislação que mude que facilite que dê acesso ao esporte e à cultura a realização de um evento esportivo hoje de maneira legal meu Deus é um trauma não é eu que sou da área de esporte que também sou envolvido com a parte de cultura eu sei a dificuldade que é o mecanismo olha quando nós chegamos no parque da cidade quando você falou em questão de cultura aí veio logo aquela turma não deixa isso pra lá Paulo não mexe com isso não porque não sei o que ocupação de espaço público tem isso tem aquilo eu tive que bater o pé eu tive que chegar na administração de Brasília e conversar com o Messias o Messias determinou que as licenças na administração fossem respeitadas direitinho que os assessores que estivessem na área modificou completamente a parte do licenciamento pra poder permitir a mudança de paradigma agora com toda dificuldade você que é da música da A você sabe a dificuldade você teve pra poder estabelecer legalmente e eu sei o critério como você leva o música na árvore porque aquilo ali é uma energia muito forte e você conhecedor profundo do que é uma boa energia do que são os bons sentimentos você procurou o caminho o que? o caminho certo o caminho correto e nós conseguimos vencer eu diria que o que o música na árvore e os movimentos culturais no parque como os grupos de percussão a ocupação nós trouxemos seis grupos de percussão pro parque da cidade em três anos pra treinar ele no parque e fazer uma coisa que poucas pessoas fazem que é o curso de percussão que tá lá aberto ao público de maneira gratuita isso não existia passou a existir de maneira que falta boa vontade do poder público e uma política séria voltada pra cultura e que permita eventos culturais como a exemplo do música na árvore que há de prosperar não tenho a menor dúvida já é um evento consolidado um evento que reuniu nesses três anos personalidades do mais alto valor cultural que presenteou brindou o parque com o melhor nível de cultura de Brasília e fez isso nos dois primeiros anos sem um centavo e você vê que turma voluntariosa idealista é a turma da classe artística não faltou músico em nenhum momento não faltou show e show dos diversos tipos inclusive do nosso amigo Anand que nos presenteou com sua poesia e com sua alegria levando pro parque a sua música a sua arte e diversos outros artistas que estavam aí e que estavam buscando um espaço privilegiado como parque pra poder fazer e que foram levar a sua contribuição que é algo muito importante então o poder público precisa essa tem sido uma preocupação do atual governo que já mudou muita coisa relacionada à cultura mas é necessário avançar muito mais nós entendemos que pro próximo governo conversei isso com o governador tenho certeza que os outros candidatos também estão imbuídos disso mas o governador em particular tem uma preocupação muito grande com a questão da cultura eu não tenho dúvida que nós teremos novidades muito positivas não só no que diz respeito do tratamento com o poder público com os agentes culturais mas também com a mudança de legislação que permita o avanço nesse aspecto quanto à questão da comunicação Anand é uma coisa impressionante se você não fala ao vivo e vai pra edição porque a chance que você tem com essa turma quando você fala ao vivo é que ele te pede a receita do bolo tu dá a receita da feijoada a chance é essa porque senão tu não tem chance nenhuma então você vê inauguramos agora uma biblioteca livre do parque da cidade um evento maravilhoso essa imprensa formal que aí está não publicou nada com exceção do Correio Brasiliense me parece que fez uma nota aliás uma nota muito boa que nós agradecemos foi uma nota importante agora se acontece um assalto no parque aí não aí irresponsabilidade para você tem uma ideia uma rede de televisão uma filha de uma editora de uma rede de televisão foi assaltada no parque eu fiquei profundamente chocado porque cada vez que ocorre uma situação como essa a gente se põe no lugar e fica porque de fato houve um investimento em relação a segurança e diminuição da criminalidade no parque mas aconteceu o acidente e a filha dessa editora foi assaltada muito bem foram fazer uma matéria comigo fizeram uma matéria de 10 minutos colocaram 5 segundos de edição colocando o seguinte e olha o que o poder público fala coloca isso aí então é um detalhe importante se abre uma biblioteca onde a gente pega uma área que estava ali jogada as traças que há 30 anos está lá 30 anos não 25 anos está lá inutilizada fechada transforma aquilo na biblioteca em um espaço que está voltado para a cultura e aí isso aí ninguém fala nada então isso aí é lamentável há o direcionamento eu já entro na questão da democratização dos meios de comunicação há que se criar uma lei que impeça esse crime que hoje existe quando o poeta fala do pensar a gente é isso aí a pessoa você pensa que pensa alguma coisa e você está sendo absolutamente manipulado você é um boneco como eu vi boneco que não estava reivindicando a questão da PEC 37 não sabia o que era PEC 37 e estava com a placa do PEC 37 manipulado o camarada estava lá reivindicando do transporte preço de passagem que eu acho muito justo mas não sabe o valor da passagem então quer dizer está ali então esse tipo de coisa eu acho eu acredito que as mudanças começam a acontecer sabe há uma luz que começa a chegar do horizonte a gente percebe que está ganhando força pela primeira vez os golpistas perderam na pesquisa porque jogam em cima da pesquisa e jogam o tempo inteiro para derrubar e não conseguem derrubar alguns paradigmas o paradigma da mudança da mudança social do avanço no social fazem de tudo e essa elite que existe hoje empresarial que quer de tudo acabar com o que existe no social e trabalha de maneira golpista para poder acabar com isso ou seja todos os setores de alto poder aquisitivo do país os poderes econômicos se unem para poder nesse momento demonizar um projeto social que deu certo e isso é uma realidade que aí está mas aí existe uma resistência popular e a resistência existe na mudança de vida quando se muda a vida se muda a consciência e eu acredito muito nesse despertado de consciência é por isso que essa classe que está chegando essas pessoas que estão vindo aí que vieram da miséria que chegaram à pobreza que hoje estão chegando para a classe média hoje esse pessoal é que realmente tem a reivindicação espontânea esse pessoal sabe o preço da passagem de ônibus entendeu esse pessoal sabe com o que está reivindicando eu acredito muito nessa gente que mudou eu acredito muito nessa gente que migrou de posição social é por isso que hoje a gente vê aquele preconceito dizer não o aeroporto não dá para ir porque está cheio de empregada doméstica pô carro está vendo absurdo olha aí permitiram eu quero é que melhore o sistema de mobilidade é isso que precisa mas o pequeno precisa ter seu carro sim e todos tem direito de crescer e de evoluir um país não pode pensar em ser grande com desigualdade social então tudo perpassa por uma questão do poderio econômico cultural que existe nesse país de séculos que estão aí predominando e esse poder econômico está no meio de comunicação de uma maneira enraigada é reflexo dessa cultura que existe que está aí e que nós precisamos acabar é necessário sim enfrentar esse gargalo eu tenho impressão que a população vai dar uma demonstração muito clara nas urnas para a continuidade das mudanças para o avanço das mudanças que é algo fundamental para que a gente não possa ficar refém daquilo que no passado nos torturou aquilo que no passado permitiu um golpe militar que calou a nossa voz por 30 anos nós não podemos permitir que isso volte nesse país então eu acredito muito na força da democracia eu acredito muito nos avanços sociais desse país e sou um batalhador para que isso se concretize para que isso evolua que corrija os erros que levante a poeira e dê a volta por cima falando sobre essa questão dos empecilhos culturais há um tempo atrás há dois anos atrás eu fui tirar pela primeira vez o meu CEAC que para quem não sabe é o cadastro de agente cultural e aí eu entrei naquela gincana que você falou na gincana do ah, documento até dia tal e eu olhei a verba da cultura estava lá 64 milhões no primeiro lote só que você tem que chegar com um projeto e o projeto tem que ser aprovado ainda então não necessariamente o seu projeto vai fazer parte daqueles 64 milhões você tem que entregar tudo no prazo e mesmo depois de entregar tudo no prazo pode ser e só pode ser que talvez o seu projeto seja um dos contemplados você sabe a luta que é você sabe a luta que é infelizmente a gente passa por por N barreiras que se a gente não der um outro jeito por assim dizer se a gente não for atrás de outras soluções a gente fica preso e aí acaba que acontece muitas vezes como dizem as grandes evoluções vieram das grandes guerras na verdade não dos grandes momentos de paz e depois de brigar com o governo por causa de CEAC e de ir atrás de verba cultural eu falei quer saber a verba cultural vai vir através da cultura que eu consegui buscar e foi assim que eu botei a publicidade que foi meu curso que foi minha formação de coração em prol da sociedade porque por exemplo eu vi a situação e eu isso eu admito eu vi numa matéria do Augusto Abrigo no qual um tempo atrás o Augusto Abrigo estava passando por uma situação do tipo muito ruim e aí a minha esposa chegou pra mim e falou ah amor vamos doar alguma coisinha né aí eu pensei eu sou um publicitário eu sou um cara que move pessoas que move cultura por aí eu mesmo não tendo o apoio do governo mesmo não tendo o CEAC por assim dizer eu tenho como promover alguma coisa cultural e que volte pro abrigo ah tem muita gente que não quer não quer ajudar o abrigo principalmente sendo eleitoral tem muita gente que não quer ajudar o abrigo porque o abrigo não fica no DF enquanto eu estou aqui no DF e estou correndo atrás de pessoas pra angariar fundos e doações e alimentos pra trazer o abrigo pro DF justamente assim porque eu sei que o abrigo onde está ele não é visto por muita gente que só quer aparecer mas mesmo quem só quer aparecer pode ajudar o abrigo por assim dizer você está entendendo só que tem gente que fecha os olhos pro que está fora essa questão cultural essa questão do acesso aos agentes culturais ela chega a ser desculpa até o tom mas ela chega a ser ridícula porque pra que eu vou pegar a verba da cultura pra ajudar um abrigo de animais ah por que será? porque ele cuida de 250 animais que foram abandonados na rua porque não é cultural levar as crianças de um colégio pra conhecer os bichinhos pra ter uma convivência pra ter um convívio com os animais e ter uma visão social ter uma visão melhor da humanidade dos próprios animais enfim ninguém pensa nisso como cultural muita gente eu vejo esse ano eu vi esse ano acontecer muita gente se aproximar por fins políticos mas por fins culturais às vezes a gente esquece das coisas e o governo dificulta muito do tipo muito qualquer produtor de evento que esteja assistindo a gente tem a plena certeza e concorda comigo quando eu digo que é muito difícil quando você quer ajudar uma coisa que você como produtor como fomentador da cultura tenha certeza de que é importante pra humanidade que no meu caso como assessor de imprensa do Augusto Abrigo pra mim é de extrema importância trazer o abrigo mais pra perto pra que mais pessoas possam ajudar pra que mais pessoas tenham acesso pra que as nossas escolas pra que os nossos filhos tenham acesso a esse abrigo e não que fique aquela coisa de ah, mas o abrigo fica lá no entorno o abrigo fica longe vou ajudar com qualquer vinte reais eles se viram não é assim a gente a gente quer muito pra gente às vezes esquece de dar o máximo que a gente tem pro próximo e eu acho que assim enquanto tem pessoas querendo dificultar e aí eu acho que até é onde eu nem tenho muito o que dizer como eu disse no começo ainda existem pessoas de bom coração que estão dispostas a ajudar e acho que quando essas pessoas mesmo que poucas mesmo que cinco pessoas reunidas elas valem muito mais do que quinze vinte pessoas que estão olhando pro próprio umbigo porque juntos nós somos mais fortes mesmo enquanto tem vinte pessoas falando mal trinta editores tentando editar o que o nosso amigo Deboa falou pra parecer que ele é uma pessoa ruim tem N pessoas que são boas e que reconhecem o trabalho que ele já fez de bem pro parque da cidade pro Augusto Abrigo até mesmo pra mim como produtor cultural produtor cultural todos os produtores culturais que tiveram oportunidade de conhecer pessoas boas conseguiram botar pra frente seus projetos enquanto outras pessoas infelizmente esbarraram em processos burocráticos sem saber sem informação como o André falou às vezes a falta de informação a falta de comunicação dentro do próprio setor público faz com que muito da nossa cultura se perca enquanto tem um monte de enquanto tem vários produtores com ideias boas na cabeça perdendo prazo tem muito produtor com ideia ruim arrancando dinheiro do governo tem muito produtor que pega esses 64 milhões do primeiro lote de verba da cultura e bota num evento e aí não paga o segurança e aí o evento é embargado e o dinheiro já foi pro bolso então uma verba que tivemos exemplos esse ano de alguns eventos que já foram embargados com verba da cultura que assim não é pensando no meu próprio umbigo não é pensando no bem geral da cultura mas que se metade dos eventos que foram embargados por falta de condição e que o dinheiro foi pro bolso de alguém esse dinheiro tivesse ido pra fomentar a cultura pra apoiar o música na árvore pra apoiar as reformas de acessibilidade do parque pra apoiar o Augusto Abrigo pra apoiar qualquer que fosse o meio cultural eu acho que teria sido teria sido mais proveitoso enquanto tá cheio de gente que tá criando eventos por aí desviando a verba da cultura desviando a comunicação por interesses próprios porque não aparece que nem o Paulo falou não aparece um repórter pra falar bem da biblioteca pública mas apareceu porque era filha de uma delas que foi assaltada agora se fosse só mais um Zé Ninguém talvez também não tivesse aparecido ninguém entendeu acaba que a comunicação não tá tão preocupada com a cultura enquanto a cultura tenta se espalhar aqui e ali ainda bem que a gente pelo menos não desiste ainda bem que existem pessoas que tão ficando velhinhas tem pessoas que tão ficando velhinhas mas tão ficando velhinhas brigando pelo enriquecimento cultural eu acho que esse é o principal ponto eu acho que o que a gente não pode deixar passar é a oportunidade que a gente tem poucas vezes na vida e isso é isso é raro mesmo a gente tem poucas vezes na vida oportunidade de ajudar pessoas que tem boa vontade como a Helena e assim acho que se todo mundo pensasse um pouco mais em ajudar o próximo e menos em prejudicar o próximo para se beneficiar a gente com certeza já tinha evoluído muito muito antes só uma questão depois fala sobre a comunicação comunicação direcionamento fala tá bom não esquece de falar o Deboa já falou sobre comunicação os meios de comunicação porque você é assessor de imprensa é muito importante sua opinião o Tibone o cara do Tibone foi convidado para ser secretário de cultura aí reuniu a curadoria do Tibone que são umas 13 pessoas eu fui convidado para ser curador na época e depois eu disse eu não sou esse negócio eu faço minhas coisas aí ele recusou ele recusou ele tem uma verba do Banco do Brasil e eu perguntei para ele eu Luiz por que você recusou ser secretário de cultura ele porra a primeira verba ser cortada você entende num problema governamental se houver é a cultura você está entendendo e o Banco do Brasil não me financia eu trago Milton eu trago o que eu quero eu boto tudo eu não vou ser secretário de cultura com uma verba pequena eu tenho uma grana boa do Banco do Brasil eu achei interessante a resposta e se você puder dar depoimento sobre a comunicação aí vai para o incentivo privado com relação a fomentação da cultura ele é sem dúvidas é 10 milhões de vezes melhor do que o incentivo público porque assim ele vem com o intuito publicitário então ele investe todas as fichas e com isso ele fomenta a cultura isso é óbvio mas assim acho que o que falta mesmo são pessoas de boa vontade assim que nem você falou que o Paulo consegue adiantar metade do nosso caminho para fazer um evento no parque da cidade eu acho genial só que eu acho que precisava de mais gente assim a gente precisava de mais gente que estivesse disposta de fato a ajudar que pudesse matar esse meio de caminho eu conversando com o Paulo ele falou você vai precisar de que? de segurança de bombeiro de tenda disso, daquilo todo material cultural ele sabe do que eu preciso eu sei o que ele tem e a gente sabe o que junto a gente consegue fazer só que se você for um zé ninguém bater na portinha lá preencher um formulário ninguém te informa nada e aí é um problema da comunicação né porque assim você vai que nem o André falou você chega na secretaria de cultura eles te dão um formulário o primeiro formulário pra você tirar o seu SEAC aí você pergunta pro cara tá, mas aonde que eu tenho que entregar isso aqui? o cara ah, você tem que preencher ah, legal depois de preencher eu entrego pra quem? não, você tem que ir na secretaria de segurança pública tá, mas em que setor? porque a secretaria de segurança pública é enorme em qual prédio exatamente eu tenho que ir? não sei aí você procura imprensa como eu já procurei no caso eu já procurei Rede Globo Record e todas as outras no tempo que a gente fez um evento pro Augusto Abrigo e a Record respondeu algumas responderam o pessoal da Rede Globo de televisão eu liguei mandei e-mail mandei release quase mandei um press kit dos cachorros pra eles e eles sequer se deram ao trabalho de responder porque era num domingo domingo tinha muitas outras coisas acontecendo você tá entendendo o problema da comunicação? o problema da comunicação é o benefício próprio o problema é justamente eu acho que tem coisa mais importante pra eu cobrir que nem aconteceu com a pesquisa do IPEA abafaram um monte de coisa pararam de falar sobre votações sobre juízes pararam de falar sobre muita coisa pra falar de uma pesquisa falsa pra falar de uma pesquisa que não existiu porque cá entre nós se tivesse mesmo existido 52% de vera semelhança com aquilo não teria existido a revolta que teve virtualmente por assim dizer se 52% da população concordasse com aquilo 52% da população não ia reclamar na internet ninguém ia atrás de reclamar todo mundo ia falar é verdade eu mesmo concordo entendeu? foi ridículo aquilo foi inventado que nem você falou eu não penso eu nem penso na verdade eu desisti de pensar como diz minha mãe a gente não vive a gente não tá esperando não é o fim do mundo que tá chegando o mundo por assim dizer acabou e algumas pessoas tão tentando consertar e acho que é acho que é bem aí que a gente entra a gente pega justamente o que sobrou o Paulo eu vi o Paulo com a chefe de gabinete dele que é uma gata linda uma mestiça uma mestiça de peça é uma gatinha mesmo um felino tem? aquele é o bicho aquele é o branco você sabe de onde é que vem a sua revolta? na era do iPhone 5 a gente morre na burocracia do erro de sistema é o sistema tá sempre travado por assim dizer então assim acho que o que falta mesmo como eu disse até pra aprimorar tanto a comunicação quanto a cultura quanto tudo que a gente precisa a educação mesmo educação, saúde, cultura e todos os outros que andam alinhados eu acho que o que falta é gente de bem é gente de caráter são pessoas que infelizmente a gente não tem essas pessoas na íntegra no poder hoje a gente tem algumas pessoas que já estão lá mas essas pessoas elas servem de exemplos pra outros que estão subindo né? eu vi a boa vontade eu vi a boa vontade quando o Paulo se dispôs a ajudar o abrigo e quando eu falei que eu queria fazer um evento pra ajudar o abrigo ele falou ajudar o abrigo? ele literalmente se dispôs e assim acho que se eu fosse falar com qualquer outra pessoa que não fosse tão ligada à cultura e tão ligada à conscientização com relação a isso a pessoa ia virar pra mim e falar aham tá procura a secretaria de cultura entendeu? enquanto tem muita gente fechando a porta tá faltando gente pra abrir algumas janelas igual o Paulo fez né? e aí assim acho que cabe a gente mesmo no caso eu cabe a mim assessor de imprensa correr atrás de coisas pro abrigo porque a Helena tem que trabalhar e tem que manter o abrigo funcionando se ela tiver que trabalhar e ainda fazer a comunicação ela vai ter um problema dobrado agora ela não tem condições de pagar por assim dizer pela assessoria de imprensa mas eu já sou publicitário eu já sou assessor de imprensa do que que me custa ajudar né? não me custa nada e ainda tem gente que dá um jeito de dar uma atrapalhadinha né? tem gente que ainda quer te denunciar ali quer te atrapalhar um pouquinho eu quero me colocar à disposição à sua disposição tá? tudo sobre o abrigo a gente vai publicar nacionalmente no Max Press tá? porque eu sou eu sou correspondente do Max Press tudo sai lá tá? e no portal a gente publica também é o que eu posso fazer pra ajudar tá? na parte de comunicação eu só tenho a agradecer na verdade manda pra mim pra gente publicar toda ajuda que vem pro abrigo a Helena uma vez ela me chamou de canto me confidenciou falou Marcos eu fico preocupado porque você tá aqui todo fim de semana sua mulher não te vê você tá aqui todo você tá sempre comigo ela vem pra Brasília no meio da semana eu boto ela dentro do carro eu vou pra reunião entre um cliente e outro com ela dentro do carro tendo uma reunião com ela ela pô eu fico preocupado de tipo não ter como te pagar e tal eu não te pago nada por isso eu falei mas eu nunca te pedi nada pelo contrário vamos ali comprar ração porque eu tenho os gatinhos apadrinhados lá no gatil entendeu? tem muita gente que tá querendo ganhar enquanto tem gente que na verdade só quer ajudar no caso do abrigo foi uma causa que eu literalmente abracei e que assim o retorno que eu tenho do abrigo é um retorno que pra quem acredita ou não é um retorno espiritual né é um retorno cósmico é o que chamam de justiça divina eu espero que esse seja só o meu primeiro passo pra ajudar na verdade é eu sempre gostei de ajudar sempre gostei de um animalzinho ou outro mas pra pegar pra abraçar igual eu fiz com o Augusto Abrigo de correr atrás de falar com pessoas e de de querer abraçar a mesma causa como cultural e como minha como se o Augusto Abrigo fosse da minha família acho que é uma coisa que me paga pelo retorno que eu tenho de conhecer pessoas que estão engajadas na mesma causa que eu eu só queria antes de você falar a Helena é oi a gente já tá indo pra duas horas já de programa então eu queria que antes você e a Helena falasse um pouco muitas pessoas que estão ouvindo da gente estão ligadas a área de cultura animais foi anunciado que estaria uma protetora aqui como as pessoas podem ajudar o Abrigo como elas fazem contato com quem elas procuram o que que vocês estão precisando no Abrigo o que que precisa precisa de dinheiro precisa de mão de obra precisa de colaborador e uma vez eu querendo colaborar eu podendo colaborar com quem eu procuro aonde fica o Abrigo quem está por trás do Abrigo um pouquinho da história do Abrigo e como a gente pode viabilizar isso na prática pros nossos espectadores aqui o Augusto Abrigo quando ele nasceu como ele falou no começo foi em 2008 tá Augusto era meu avô que foi quem ensinou minha mãe que me ensinou a cuidar dos animais tudo a gente era lá temporário tudo começou com um cachorrinho que estava na beira da guia com um bicheira nos olhos quase morto a gente morava no apartamento do Guará a gente foi morar lá onde o Abrigo é hoje e começou com 20 porque algumas ONGs de Brasília precisavam de um lar temporário pros animais dela de 20 pra 200 a diferença é pouca a família foi crescendo a gente chegou a ter 700 animais lá de uma vez que foi quando minha mãe teve o AVC mas tudo bem a gente se vira se vira como? a gente vive de doação eu não tiro o dinheiro do governo porque é aquela velha história 90% dos meus filhos que é assim que eu os trato lá no Abrigo vieram daqui do DF mas o DF não pode me dar um centavo então vamos batalhar um quilo de ração pode não fazer diferença pra você mas pra mim faz aí o pessoal fala mas eu não tenho condição de dar aquela ração primeira linha gente o importante pra mim é eles manterem eles vivos eu preciso dar o que eles tem que comer o que eles tem que beber eu preciso levar pro veterinário a gente recebe coisas dos mais diversos tipos é roupa sapato bijuteria qualquer coisa que a gente possa vender pra reverter pra eles eu costumo até brincar com o pessoal eu falo que a única coisa que eu ainda não aceito de doação é sogra porque eu não sei o que fazer com elas ainda porque eu vou achar uma utilidade porque tudo a gente acha o Marcos Verde a gente fica louco com as coisas eu venho pra cá eu já fui programado pra uma porrada de coisa entendeu porque não é muito se a gente for ver numa cidade que tem 40 mil animais abandonados na rua que é uma vergonha pra quem tem 2 milhões de habitantes cada grupo 5 pessoas adotassem um bichinho acabava com esse problema entendeu não é muito o que eu faço mas a gente tenta fazer a nossa parte aí às vezes as pessoas falam você é abrigo você tem que pegar aquele animal na rua gente a situação não é essa o abrigo é dentro de casa eu não tenho uma estrutura pra fazer isso é dentro de casa mesmo a diferença de tamanho entre o canil o canil é 3 vezes maior do que o meu quartinho eu não me importo com isso porque eu só preciso ter um lugar onde dormir entendeu eu não posso ficar atendendo todas as 30 40 ligações por dia de resgate não posso não posso eu não tenho condições eu não tenho força eu não tenho veterinário eu não tenho equipe pra isso entendeu você tem que fazer uma triagem muito bem feita porque o que interessa pra Augusto o abrigo é aquele bichinho que tá numa situação de risco extremíssima mas ele não vai direto pro abrigo primeiro ele vai pro hospital veterinário que ele tem que primeiro ser cuidado aí a pessoa fala não mas esse cachorro aqui tá bom eu não sou veterinário a pessoa não é veterinária eu levo um animal com uma doença contagiosa pro abrigo eu tô com uns 200 animais contamina toda minha cria contamina toda minha cria eu me preocupo com a chuva eu me preocupo com o vento eu me preocupo com o banho das crianças porque um animal com gripe que passa pra outro 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 eu costumo brincar com o pessoal gente quando eu puder fazer uma área de convivência que as pessoas possam passar o final de semana com a gente não vão com a ideia que vocês vão descansar porque abrigam um lugar ótimo pra quem tem insônia de dia são os cães latinos a noite os gatos meando aí a pessoa fala não, gato não porque gato não chega nem perto o Marcos é prova viva que ele quase sumiu de tanto gato que subia em cima dele porque a única chance que a gente tem de que eles tenham uma vida digna é que as pessoas o adotem então eles têm que ser mansos eu não dou o cão pra guarda porque ele foi um animal vítima de maus tratos se você trocar de perfume se você bebeu você tem outro cheiro é outra pessoa o cachorro enxerga preto e branco de noite você é uma mancha escura com cheiro diferente até a gente mete porrada se não reconhecer imagina um bicho é por defesa é porque são inocentes então a gente não doa cão pra guarda a gente não doa cão pra chacra que o animal se perde a gente acaba deixando eles meio bobinho que é pra eles terem chance de ir pra um lar decente a gente tem o site que é augustoabrigo.org tem o facebook augustoabrigo o e-mail que é augustoabrigo arroba gmail ponto com o telefone quando não chove é 36031774 repete o telefone pra gente 36031774 e o site é www augustoabrigo.org augustoabrigo.org ponto org mas é aquela coisa eu só consigo acessar internet de celular então as vezes eu demoro até peço desculpa pras pessoas porque eu não consigo responder todo dia porque se chover não funciona o marco sabe ele tenta falar não funciona telefone não funciona internet acaba energia elétrica eu não tenho como puxar água do poço entendeu mas eu vou correr pro canil pra ver se meus filhos estão bem e onde é o endereço onde fica zona industrial de Lusiana fica entre o ingal o osfaio o mingone quando a pessoa manda o e-mail pra gente a gente manda o mapa agora eu vou te contar você entrou num detalhe interessante o endereço primeiro a gente não deixa público o endereço do augusto abrigo por quê? eu já tive caso de gente chegar lá e amarrar o cachorro no portão beleza o problema é quando você pega um filhote de gato e joga por cima do muro com 200 cachorros soltos eu não tenho direito de acordar e ver pedaço de gato na frente da minha casa assim como eu não tenho direito de nego ir como já teve o caso que foi divulgado e enforcar cachorro na árvore do lado do portão da minha casa e não tem nem como falar que isso foi uma coisa não é porque seus cachorros lá de demais incomodou o vizinho que vizinho? o vizinho daqui é uma empresa meu vizinho de trás é uma empresa meu vizinho da frente é uma empresa o outro é um matagal e ainda tem gente fiquei sabendo agora há pouco que o Rafael me passou antes de começar o programa que jogaram veneno por cima do muro para quê? para quê? para a pessoa é um cachorro que morre mas para mim é um filho que eu perdi então por isso a gente não divulga o endereço mas a gente marca que eu atendo as pessoas lá quando eu consigo estar lá porque eu não posso correr o risco do cachorro se assustar com a pessoa e tomar uma mordida eles são vacinados mas as pessoas se assustam eu tenho que dar atendimento para todo mundo eu me preocupo com as pessoas então é todo o público que eu atendo lá? não eu tenho animais lá que foram maltratados por crianças pequenas eu não recomendo entrar com criança pequena porque criança pequena assusta bate na cara do cachorro sai correndo você ter voz com um animal é uma coisa você ter voz com duzentas é outra eu posso te proteger com você do meu lado não com você a cem metros de distância mais do que isso é só perguntar para o publicitário o Augusto Abrigo hoje graças a Deus ele já está passando por uma fase um pouco melhor do que o que ele estava logo que a Eliane teve o AVC que ela estava com quase setecentos animais chegou até quase setecentos animais e aí depois de muito muito trabalho e isso aí a Helena está de parabéns como nenhum outro protetor que eu tenha visto porque ela conseguiu descer de setecentos para quando eu conheci a Helena ela estava com duzentos e oitenta e poucos filhos era duzentos e oitenta e poucos filhos e a gente diz um número aproximado porque tem animais que estão lá em tratamento então eles não podem ir para adoção eles estão lá então eles precisam de cuidado constante e aí você perguntou de como ajudar o abrigo tem tem veterinários que podem ajudar com com prestação de serviço que nem eu falei é do mesmo jeito que para mim não custa nada ser o publicitário do abrigo porque eu já sou publicitário tem veterinários que já são veterinários que podem ir lá e ajudar que podem trazer os animais para cá antes de uma feira de adoção para dar um tratamento dedicado a eles curto período de tempo Helena é uma pessoa tão dedicada que ela consegue uma feira de adoção por fim de semana então quem quer ajudar mesmo pode ajudar de várias formas da forma profissional da forma econômica e aí a gente sabe que cada um doa dentro da sua devida proporção e é que nem a Helena falou não precisa de ser uma ração royal canan por assim dizer pode ser ela precisa de ração os animais precisam de ração eles precisam ficar vivos ela precisa de toneladas e toneladas de ração então assim não é ah eu não posso ajudar com qualidade ajude mas tem tem alguma conta corrente tem a conta corrente ela está inclusive no próprio site no site tem todas as informações tem tem como fazer as doações via PagSeguro via Banco do Brasil o site vai aparecer aqui embaixo que eu vou fazer o Anand colocar aqui embaixo aqui o site da Helena vai aparecer aqui nesse momento www.augustoabrigo.org facebook o que? augustoabrigo no facebook os telefones tem o telefone da Helena Helena telefone celular 9295 0832 o telefone do publicitário 8213 1412 caso dela esteja fora do ar por causa da chuva contato direto comigo que eu dou um jeito de achar a Helena é aquilo que a gente falou para ajudar não é preciso de muita coisa só é uma questão de boa vontade mesmo e cada um sabe como pode ajudar você perguntou como cada um pode ajudar eu acho que é sentar um pouquinho na cadeira olhar essa entrevista e falar eu acho que eu posso ajudar com isso e pronto bacana eu queria que estamos encerrando começamos de lá para cá já foram mais de duas horas de programa Paulo também encerrar-se der seu recado ou uma reflexão a minha palavra de agradecimento Anand a você a Agnes ao André ao pessoal do Augusto Abrigo a Lena e ao Marquito o privilégio de estar num espaço tão privilégio um espaço tão importante e tão significativo como esse na realidade eu particularmente saio daqui feliz da vida hoje eu tive um dia bastante cansativo um dia bastante duro de trabalho e poder estar aqui no final da noite compartilhando de uma energia como essa de um ambiente privilegiado como esse que reina o amor a boa vontade o servir recheado de ideologia para mim é motivo de grande aprendizado estar aqui debatendo com pessoas que tem tanto acrescentar ao país a Brasília conviver com exemplos exemplos na cultura exemplos na solidariedade e dizer que o parque da cidade que é esse ambiente que eu estou administrando está lá aberto quero novamente falar com o pessoal exclusivo da cultura o parque da cidade hoje respira inspira e transpira a cultura o parque da cidade hoje é também o parque da solidariedade o parque do respeito aos animais do respeito ao ser humano do respeito à vida dia 21 de abril eu queria que anotasse na agenda de vocês dia 21 de abril nós teremos o aniversário de Brasília Brasília estará comemorando 54 anos e nós teremos um evento vários eventos no parque da cidade comemorativos teremos shows estou aqui pedindo ao nosso produtor do Música da Árvore para nos oferecer mais música na Árvore no dia 21 de abril agora foi público se o meu amigo Anand estiver em Brasília no dia 21 de abril por gentileza esteja por lá porque eu queria que o Música na Árvore se possível fosse um evento dedicado em conjunto com esse evento maravilhoso que vai ser a segunda-feira do ano de 2014 no feira de adoção de animais onde estarão envolvidas diversas ONGs com destaque para aniversariante do dia 21 de abril que é a ONG Augusto Abril associação perdão associação mas outras ONGs estarão envolvidas também a associação Augusto Abril estará comemorando o seu sexto aniversário o ano passado foi um aniversário muito comemorado saímos de lá seguramente com as duas toneladas de ração eu quero esse ano chegar a quatro ou cinco toneladas e quero contar com a ajuda tanto dos nossos amigos da classe artística da cultura como os demais simpatizantes dessa causa tão importante que é a causa animal nós tivemos no ano passado um momento histórico onde pela primeira vez a zoonose participou de um evento no parque da cidade e conseguimos naquele dia a adoção de mais de 80 animais só da zoonose esse ano a zoonose não estará presente mas nós teremos lá animais maravilhosos e eu convido aqueles que gostam de bichinho que estejam por lá é a coisa mais rica do mundo lidar com esses seres e quem participa de um evento de adoção mesmo não adotando mesmo sendo simpatizante indo lá prestando serviço ou mesmo levando seu filho para conhecer o animal já sai de lá revigorado com a alma cheia de alegria e com certeza mais comprometido com essa causa tão linda que é a causa animal eu tenho certeza Lena que esse ano que já foi um ano de transformação a nossa luta lá o ano passado gerou frutos quando o governo adotou aquilo que nós reivindicamos e o primeiro sinal foi a questão do castro móvel e o anúncio do hospital veterinário público que é uma coisa que muita gente está aí batalhando contra fazendo gosto ruim porque com certeza está pensando mais no seu próprio bolso que qualquer outra coisa claro que nós temos que pensar que um hospital público ele tem que cuidar dos animais dos abrigos ele tem que cuidar dos animais das ruas e tem que ter critério e da população pobre do DF da pessoa de baixa renda que não pode pagar o veterinário o amigo veterinário pelo amor de Deus eu tenho um pai que é veterinário pelo amor de Deus vocês não serão atingidos em nada muito pelo contrário não é? a população que eles não atendem então não precisa se manifestar porque um ou outro é a absoluta minoria a maioria dos veterinários são pessoas humanas que apoiam o movimento e que sabem da importância de políticas públicas para atender essa população de rua de animais que estão por aí abandonados e animais de pessoas de baixa renda ou seja isso é saúde pública isso é assistência aos animais então por gentileza ajudem eu vejo aí nas redes sociais críticas totalmente desprovidas de sentido ético inclusive e eu acho que a preocupação deve existir para a gente ter uma boa qualidade de atendimento público para o animal é necessário e o governo está vamos dizer iniciando esse processo é natural que tenha muitas coisas que precisam melhorar mas gente o primeiro passo foi dado independente de questão política está aí um passo dado importante e isso é motivo de júbilo de alegria para todos nós que defendemos essa causa tão importante então meu último chamamento é de agradecimento de falar com cada um desses que estão nos ouvindo para que participem conosco desses movimentos que é o movimento em defesa dos animais que é algo que está muito ligado ao nosso trabalho no parque eu tenho certeza que esse evento mais uma vez Lena será exitoso e os nossos bichinhos do Augusto Abrigo estarão agradecendo os nossos bebês de lá estarão agradecendo essa grande força da população do Brasil muito obrigado boa noite estamos encerrando então a segunda edição do nosso programa cidadania cultural do DF essa foi a segunda edição tivemos aqui nossos convidados especiais Helena do Augusto Abrigo Marquito assessor de imprensa do Augusto Abrigo produtor cultural e Paulo da Boa atual diretor do parque da cidade nós agradecemos a audiência vamos comunicar a próxima edição com outros convidados especiais onde nós vamos discutir cultura cidadania e cultura é uma palavra muito ampla cultura ela vai muito além das artes cultura é um conjunto da sociedade um conjunto de definições sociais muitas vezes indefiníveis até a próxima boa noite